Música Carinhosamente bom dia aos amigos de todo o Brasil De volta ao nosso Espiritismo via satélite Depois de um bom tempo, uma sequência de viagens por esse Brasil afora O programa vinha sendo apresentado pelo nosso querido Roberto Fonseca Que é um nome que só vem acrescentar para o projeto da SEIBA Para o projeto da Rede Visão Para o projeto do Espiritismo via satélite Agradeço ao querido amigo Roberto Assim como ao Medrado Pelo carinho que sempre tiveram, como sempre tem Pelo programa Espiritismo via satélite na minha ausência Nessa sequência de viagens tivemos em Natal Onde fizemos o programa de lá Você assistiu e viu a beleza do Congresso Espírita do Rio Grande do Norte Ano que vem vai acontecer novamente No final de agosto E você não deve perder Que tal começar a se programar novamente para o Congresso Espírita de Natal no ano que vem Em seguida tivemos a cidade de Vitória da Conquista Tivemos a oportunidade de fazer dois programas de lá É o programa no dia 5 com José Raul Teixeira E o programa no dia 12 com Divaldo Pereira Franco Que foi uma maravilha O Brasil inteiro escreveu para cá Além disso, a União Espírita de Vitória da Conquista Promoveu três transmissões via satélite Olha que beleza, gente Eu quero aproveitar, mandar um abraço Os parabéns para os amigos Desde o Movimento Espírita de Vitória da Conquista Cinco transmissões via satélite Transmissões de duas horas cada um Cada uma mostrando para o Brasil A excelência do Espiritismo Naquelas duas palestras de Divaldo E mais uma do Raul Teixeira Além dos dois programas que fizemos Olhem, gente, que afinidade com a divulgação do Espiritismo Quanta gente neste país E até no exterior Porque a transmissão via satélite à noite Ela tem uma possibilidade de chegar em países Vizinhos de uma forma um pouco mais afastada da fronteira brasileira A Semana Espírita de Vitória da Conquista recebeu telefonemas de Buenos Aires Até do Chile recebeu telefonemas Normalmente, neste horário de dia O satélite brasileiro não alcança o Chile Não alcança a parte mais central da Argentina Alcança um pedacinho só da Argentina Então Vitória da Conquista Teve este mérito A União Espírita de Vitória da Conquista E eu quero agradecer A Vitória da Conquista A Vitória da Conquista, aos amigos de lá Por este carinho para a divulgação da doutrina espírita E sugerir a outros amigos do Brasil A outros realizadores de eventos espíritas Que vejam com mais carinho, com mais amor Esta possibilidade de transmitir o espiritismo pelo satélite É um fato, é uma realidade Antes dos amigos de Vitória da Conquista Transmitirem o primeiro programa Havia aquela dúvida Será que dá, será que a gente pode Mas hoje eles sentem os resultados Os resultados maravilhosos E ano que vem a ideia é transmitir toda a semana espírita daquela cidade Aliás, vai transmitir porque a Rede Visão já vai estar no ar E nós vamos transmitir tudo Depois de Vitória da Conquista Eu tive o prazer de estar na cidade de Campinas Ai que maravilha, que gente maravilhosa Um abraço a Esmeralda, a Rubens A tanta gente querida de Campinas Pelo carinho com que me receberam Naquele seminário extraordinário Amor, paz e saúde Na Escola Preparatória de Cabetes do Exército Obrigado ao comando da Escola Preparatória de Cabetes do Exército Obrigado a essa multidão Essa gente querida De 30 cidades vizinhas do estado de São Paulo Que foram para me abraçar Para abraçar também o Carl Mascarenhas que lá esteve E o Dr. Nubo Fakuri Obrigado por tanto carinho Aos amigos de Indaiatuba Turma de Indaiatuba Obrigado Vocês foram de mais de um dia aí Poços de Caldas, Minas Gerais Olha, nós vamos estar em Poços de Caldas Eu peço a Sônia de Poços de Caldas Que me dê Mande o telefone de sua residência Que eu estou tentando falar contigo e não consigo O único telefone que o Djalma me deu Se eu não me engano é comercial Chama, ninguém atende Eu não tenho tido a oportunidade de falar contigo, Sônia Mande para mim que eu quero muito conversar com você Aos amigos também De Volta Redonda, de Barra Mansa Esses amigos extraordinários E de Santos também A turma de Santos Que esteve lá em Campinas Para o encontro que nós tivemos Com esse seminário maravilhoso E de lá tivemos em Goiânia Para o primeiro Congresso Espírita Brasileiro Que foi também uma maravilha Uma beleza Meu Deus do céu Eu já não estava aguentando tanto tempo fora Embora tanto carinho manifestado Era para estar nos Estados Unidos Hoje na Semana Espírita de Miami Mas aí eu não aguentei O processo de estresse chegou E eu preciso, tenho que estar aqui na seda Por muito tempo fora A empresa está precisando Enfrentamos muitas dificuldades Vimos enfrentando dificuldades Que não são fáceis E aí já viu, né Como é que a coisa se processa A gente tem que estar em cima E é isso, gente Só tenho a agradecer pelo carinho E no início do programa Quero avisar aos amigos de São Paulo Que no dia 5 de dezembro Conforme o Roberto já anunciou aqui Semana passada A seda vai realizar um mega evento Na capital paulista Vocês que Que convidam a mim Ao José Medrado Para visitarmos as suas cidades Infelizmente a gente não tem condição De visitarmos tanta cidade Que gostariam de nos ver De trocar ideia De bater papo Nós vamos estar em São Paulo Este evento vai acontecer No ginásio de esportes Da portuguesa de desportos Aí no Canindé Na Marginal Tietê Na capital paulista Este será chamado Primeiro Fórum Espírita Brasileiro É o dia inteiro Das 8 da manhã Às 10 da noite A apresentação será minha E do José Medrado E também Teremos o apoio Da Federação Espírita do Estado de São Paulo Da USIC A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo Da AME A Associação Médica Espírita Brasileira Da Abrade E da Aliança Espírita de São Paulo Será um evento transmitido via satélite para todo o Brasil Tanto por televisão Pela nossa seda Como pela Rádio Boa Nova Que agora já está no satélite Parabéns Meu abraço Meu carinho Minha gratidão aos amigos da Rádio Boa Nova Por ter entendido O apelo de que o Espiritismo É para ser colocado no ponto mais alto do velador 24 horas no ar Agora A nossa querida Rádio Boa Nova de Guarulhos Um abraço Jeter Um abraço Eder Um abraço a toda a equipe dessa emissora Vamos em frente Porque o Espiritismo precisa ser divulgado Então este evento Você pode fazer a sua inscrição na seda em São Paulo Está aí o telefone Tem outro telefone Eu gostaria que fosse colocado os dois aí no ar 011-6693-8002 Esse é o telefone da seda de São Paulo Você vai ligar amanhã o dia todo Porque o Sérgio Assis estará lá Com toda a equipe Pronta para receber O seu A sua inscrição Tem que fazer a inscrição Com antecedência Gente, essa inscrição Ela vai ter uma taxazinha Porque a gente precisa É um evento Para viabilizar a programação espírita na rede de visão É uma taxa de 20 reais A exemplo dos eventos Dos congressos que nós fazemos aqui no Nordeste É uma forma de viabilizar a programação espírita na rede de visão Não se esqueçam que nós não temos dízimos Nós não temos apelações De amedrontar o povo Para o povo dar dinheiro para a gente Não temos nada disso Então a única forma que temos De manter o trabalho desse De manter essa ideia Dessa programação É realizando eventos Estarão lá também Os atores globais O Paulo Figueiredo O Carlos Vereza E mais outros artistas Que estão sendo contactados A Orquestra da Federação Espírita de Estado de São Paulo O doutor O Caio Salama estará lá O César Perri de Carvalho O Richard Simonetti E vários amigos queridos Estarão Mas vamos conversar o tema Já hoje No nosso programa Com o nosso amigo Carlos Bernardo Loureiro Faz um bom tempo que Bernardo não aparece no nosso programa Esteve aqui no dia 3 de janeiro E qual é o tema de hoje? Qual é o tema que nós vamos conversar, Alberto? É livre-arbítrio É o livre-arbítrio Determinismo Determinismo É lei de causa e efeito Ô Bernardo, o negócio do livre-arbítrio O que é o livre-arbítrio, afinal de contas? Como não está dizendo? Livre-arbítrio É uma manifestação livre da vontade Então nós podemos manifestar qualquer tipo de pensamento De ideologia, de concepção E agora temos que assumir a responsabilidade pelos resultados dessa ação Muitas vezes são danosos É aquela questão de que ninguém é obrigado a nada O espiritismo não obriga a nada Respeita o livre-arbítrio das pessoas Exatamente Embora haja muita censura no movimento espírita Diga-se de passagem Exato Nós espessos não pudemos fazer nada Porque senão É uma coisa assim séria A própria Emmanuel tem até uma mensagem sobre isso Ele dizia assim Entre outras Se você é muito assíduo, é fanático Se você vai uma vez ou outra, é desplicente Então eu achei essa mensagem de Emmanuel Muito apropriada E saindo em Reformador Acho que foi em 1960 É muito apropriada Ao que acontece no movimento espírita É verdade Se você estuda muito Aí você quer ser presunçoso É o dono da verdade Se você não estuda Olha, é um negócio sério Olha gente, ainda há pouco eu estava conversando com o Carlos Bernardo Loureiro Aqui no programa Antes da gente começar O movimento Há uma diferença entre espiritismo, entre doutrina espírita e movimento espírita Isso Nem todo mundo que está no movimento espírita Entendeu o que é realmente a doutrina espírita Exatamente Então tem coisas que a gente poderia e precisaria falar Mas a gente não pode falar aqui no programa É, a censura Eu pedi, Bernardo, pelo amor de Deus Não me fale sobre determinadas coisas Porque as reações contra a seda E contra a mim também São as piores possíveis E contra ele também Me boicotam Então, é um negócio muito sério Anti-espírita Me boicotam de uma forma anti-espírita Pois é, então tem coisas Que existem argumentos lógicos Tem coisas que estão conforme orienta a doutrina espírita Mas alguns espíritas não compreendem Não compreendem Então eu falei, Bernardo, vamos falar sobre outras coisas logo Antes que proíbam mais a visão espírita por aí Porque tem muita gente que proíbe a revista a visão espírita E você não sabe, Bernardo, me boicotam muito, sabe Eu não faço questão, mas não me chamo para congresso Não me chamo para seminário Porque a minha mentalidade é kardecista Eu acho que a gente tem que ser Pode até atrever dizer que existe um espiritismo kardecista E um espiritismo em nível mediúnico Principalmente aqui no Brasil Então a minha formação é kardecista Eu entrei pela doutrina, entre aspas Conhecendo o livro dos espíritos Eu me encantei Eu era marxista Eu era da faculdade de direito da Universidade Federal da Bahia Em 1960 e pouco Na época da revolução E eu era marxista, confesso E quando eu fui chamado a ler o livro dos espíritos Por uma mensagem Eu não conhecia kardec, não conhecia o livro dos espíritos Eu falei, bom, é por aqui que eu tenho que realmente dirigir Ou direcionar a minha ideia Os meus valores, os meus conceitos Então a literatura mediúnica para mim é suplementar Em determinados momentos E aí eu estudando kardec Para completar kardec Eu peguei um Ernesto Bolzano Para entender determinadas colocações de kardec Dos espíritos Tanto no livro dos espíritos E principalmente no livro dos médiuns Transfiguração Kardec não esgota o assunto Quem poderia me dar algo Suplementar? Ernesto Bolzano Então eu procurei os clássicos Bolzano, Richer, Delany Axakov, Leão Denis Crookes, não é? Federico Mares Eu procurei esse pessoal Para me subsidiar Porque a minha Gelei Gelei, Gustavo Gelei O grande Gelei Desconhecido por sinal do movimento espírita Não conhece do inconsciente ao inconsciente, por exemplo E a Federação Espírita Brasileira tem até um livro dele O ser subconsciente Que é um tratado em nível de perispírito Completa kardec Oh, beleza Mas nós vamos conversar muito o Bernardo Você começa a formular logo sua pergunta para ele Eu quero registrar também o carinho dos amigos de Livramento Na Chapada Diamantina e de Rio de Contas O Aldan, a Vanilde E esses amigos do seu Como é o nome? Esqueci o nome do presidente lá do Centro Espírita Livramento É o presidente do Centro É um carinho extraordinário lá Com um mi feito um desgraçado Algo em inglês nessas viagens, rapaz Mas foi uma coisa extraordinária, viu? Coisas maravilhosas É tanta coisa para a gente registrar Mas por falar em registrar coisas boas Eu estou tendo o privilégio de receber a visita De dois amigos muito queridos aqui no programa Surpresa Que é o Ivan Castro Ô, Magrelo Puxa essas cadeiras aqui Puxa Ivan e Carlos Pereira O Carlos Pereira do Recife Para cá e arruma Vai puxando o microfone para eles aí Para eles participarem desse programa Arrasta os dois para cá Puxa esse negócio dessa luz aí Formula essa pergunta para o Carlos Bernardo Vai passar em frente da câmera, rapaz? Entendeu? Então, bota eles dois aí Para eles participarem do programa Que tem muita coisa para a gente conversar hoje Então os telefones estão aí Para perguntas ao programa É o 380-5544 E para você adquirir o nosso material Já sabe que é o 380-5533 E eu mostro mais uma vez A revista Visão Espírita que está nas bancas É essa que tem o Raul Seixas na capa É uma reportagem sobre este artista brasileiro Baiano Desencarnado Que tem mandado mensagens comprovadas Comprovadamente pela própria mãe Que não é espírita, é católica Mandado para cá E fizemos a reportagem em cima disso É a revista que está nas bancas Quero lembrar aos amigos Que a próxima revista da agora Está atrasada O atraso foi nosso da seda Não é de Correio Não é da Editora Abril Vai chegar mesmo Tanto nas bancas Como na casa de vocês Um pouco atrasada Mas é nosso o problema Nós que enfrentamos alguns problemas Um pouco sérios aqui Razão pela qual Não estamos colocando No período normal Como sempre vem acontecendo Ok? Joga aí Vamos jogar um intervalozinho aí Roberto Para a gente arrumar a coisa aqui Não tem nenhuma fita de intervalo não? Ah ok Então Cadê o microfone rapaz? Arruma o microfone aqui para eles Mas sim Bernardo Sim Determinismo Determinismo é o seguinte Há uma questão assim Muito especiosa Entre o que seria determinismo Não é? Seria uma coisa infungível Seria uma coisa assim Liga da fatalidade Na verdade O determinismo surge em função Do livre-arbítrio Você executa o ato Você perpetua o ato E gera uma repercussão Jesus mesmo disse A cada um Segundo as suas obras Então O resumo Nós não seremos responsáveis Pelo ato praticado Mas pela sua repercussão Pelas suas Pelas suas consequências É como se fosse assim Um processo concêntrico Você joga uma pedra A flor da água Aqueles círculos Resultado Assim é o ato Que praticamos Agora Ele terá a sua correspondência natural Dentro do próprio processo do ato Da sua validade Do seu objetivo Da sua intenção E etc Então a gente sofre em função De atos praticados Contra a sociedade Contra a ordem social Contra a ordem divina Aí nós sovemos Tanto que eu acho Até É uma opinião pessoal Muita gente não concorda Mas eu tenho direito A ter a minha opinião Eu acho que o sofrimento É uma resposta Ao livre-arbítrio Às nossas ações Impensadas e repetidas Então o sofrimento Claro que Eleva o espírito Desde que ele compreenda Que o sofrimento Decorre dos seus atos Danosos Seus atos perpetrados Contra a ordem divina Contra a ordem social Contra ele mesmo Se se entender assim O sofrimento terá um significado Muito mais profundo Do que tem no movimento espírita É que sofrer É se elevar Não é isso O sofrimento Eu quando sofro Eu Bernardo Eu às vezes me envergonho Meu Deus Quanto eu aprontei Por aí Porque a cada um Segundo as suas obras Estão lá no evangelho A gente não pode esquecer Então o sofrimento É assim E o perdão de Deus É outra questão Que eu também não admito Pelo menos Quem quiser ser perdoado Por Deus Tudo bem Mas eu não quero Eu quero assumir A responsabilidade Do ato praticado Se eu gerei Um problema sério Dentro da ordem social Não é Deus Que vem de lá E me perdoa E aí o que? Eu fico inimputável? Que história é essa? Eu tenho que responder Pelo que eu fiz Isso é que é justo Aí funciona a lei de Deus Como os espíritos Da codificação disseram Está escrita em nossa consciência Aí vem o remorso O arrependimento A culpa A partir desse momento E o arrependimento Não resolve nada também A partir desse momento Você está Sendo acionado Pelo chamado Determinismo O que parece um determinismo Tanto o livro dos espíritos Que a André Que faz uma colocação Muito boa Com relação a fatalidade A fatalidade não existe Não existe um ato Independente Eu seria injusto Eu sofrer Sem ter uma Sem merecer Diramos assim Eu tenho que merecer Estar sofrendo Porque eu sou responsável Pelo sofrimento A sua colocação Do perdão de Deus Você colocou Eu não quero ser perdoado Eu não Essa sua colocação Causa um impacto Muito grande Porque ela é muito profunda Mas não é qualquer pessoa Que tem capacidade De entender A profundidade Mas a pessoa tem que chegar Aqui E não eu lá Porque ele diz assim Espiritismo é para ignorante Se a gente baixar Eu não diria isso Claro que a gente é para ignorante É porque esse negócio É um negócio muito sério Se você analisar bem Mas é verdade Eu vou observar Que Deus não perdoa ninguém Não Porque para perdoar Ele teria que ter Uma ofendida E se uma irresponsabilidade Seria uma irresponsabilidade Se ele quer que nós avancemos Na estrada Como diz aí Da evolução Se ele nos perdoar Ele está impedindo Essa evolução Quer dizer Nós temos que ser responsáveis Quer queiramos Quer não Pelo que nós Realizamos Preste atenção gente A profundidade Do que Carlos Bernardo Coloca Mas Eu tenho dois amigos aqui E graças a Deus Nosso programa é ao vivo Não tem produção Assim que a gente Não possa mexer A gente mexe Da maneira que a gente É por isso que eu gosto É por isso que eu gosto Do tipo do programa É um programa livre Então eu tenho o Ivan Castro Aqui E o nosso querido Carlos Pereira Bom dia Ivan Que prazer ter você aqui de novo É uma alegria muito grande Realmente Não estava previsto A minha vinda Sei que você foi Surpreendido Fecha nele E eu encontrei O nosso amigo Carlos Pereira Que está de passagem Aqui pro Salvador E digo Olha Vou arrumar um programa De espírito pra ele De espírita E resolvi Vim aqui Assistir o teu programa É uma alegria muito grande Encontrar também O Carlos aqui O Bernardo E Aproveitar também Pra falar um pouco Se me permite Sobre essa parte De Livre arbítrio E uma coisa Que as pessoas Colocam muito Com relação aos espíritas Às vezes as pessoas Começam a conviver Com o movimento espírita A conhecer a doutrina espírita E aí os amigos Dizem Poxa rapaz Você parou de beber Você parou de fumar Você não anda mais em bagunça O espiritismo proibiu Dizem Não A mais o espiritismo Não proíbe beber Não A opção é sua Se você quiser beber Você bebe Agora Você tem consequências Por isso Então isso é a prática Do livre arbítrio Quer dizer O conhecimento E a prática do espiritismo É uma constante No dia a dia nosso Sempre Cada dia Nós estamos mudando Sempre Como uma certa feita O Raul Teixeira falou Hoje eu estou melhor Do que ontem Ainda não estou Como eu gostaria Mas eu melhorei Um pouco mais Então o livre arbítrio É isso É a prática A opção que nós temos De escolha Agora O que diferencia O espiritismo É que Ele nos coloca Perante uma realidade De que Nós respondemos Por nossas ações Boas e mais Essa é a única Diferença que existe Sem dúvida Carlinhos Pereira Bom dia Carlinhos Como é que está Aquela Recife Aquela Pernambuco Maravilhosa Bom dia Alamarres Bom dia Bom dia A todo o público Da Bahia E de todo o Brasil Por essa nova oportunidade Que a gente tem aqui No programa do Alamar E saudar a todos Particularmente De Pernambuco Que estão Dando a audiência Que sempre teve No programa aqui Do Alamarres E dizer um pouco Sobre o tema Que a gente está Aqui conversando Permitir um pouco É importante também Acrescentando um pouco Do que o Carlos Bernardo Loureiro Meu xará Iniciou Nós temos No movimento espírita Uma crença muito grande Na sofrimentologia Nós falamos demais Sobre sofrimento Quando a doutrina espírita Ela na realidade Ela não vem Para falar de sofrimento A doutrina espírita Vem falar de felicidade Porque no instante Em que nós Conhecemos A realidade espiritual Sabemos que somos Seres sobreviventes Após a morte Que somos imortais Não seremos destruídos Por nada E que temos Tantas quantas Oportunidades Forem necessárias Para o nosso Crescimento interior Então não existe Sofrimento Então é importante Que a gente Divulgue mais O verdadeiro lado Da doutrina espírita Uma vez Que foi muito bem Colocado aqui Existe uma diferença Entre o que é Doutrina espírita E o que é O movimento espírita Que é feito pelas pessoas Que compõem O movimento Então A doutrina espírita É uma doutrina Que tem como Meta A nossa destinação maior A felicidade Nós somos seres Criados para sermos felizes Alguns deslizes No meio do caminho Que são provocados Pelo desconhecimento Das leis divinas Toda vez que a gente Vai ao encontro Das leis divinas Nós Estamos sendo felizes Todas as vezes Que nós vamos De encontro As leis divinas Nós contrariamos As leis divinas Nós Trazemos naturalmente Para nós Um revés Dessa Rota Que não deveria ser Seguida Então é muito simples A gente entender Essa questão E O espiritismo Eu digo sempre Me desculpe Algumas pessoas também Podem não entender Mas o espiritismo Não é para quem quer É para quem pode Oi Isso é elitismo? Isso é exclusivismo? Não Porque há determinadas Colocações Determinados raciocínios Que eles não são Suficientes Para determinadas pessoas Há pessoas Que necessitam Quando estão com Sofrimento Nos ombros Que alguém Chegue para elas E diz Olha De agora em diante Você não vai sofrer mais Tudo que você fez De errado Nós vamos pegar isso Jesus aceitou você E de agora em diante Você não tem mais nada De errado Daqui por diante É uma outra vida Isso é uma estratégia psicológica Adequada até Para milhares de pessoas Que precisam Para sair do sofrimento Desse tipo de colocação Mas há outras pessoas Que já avançam um pouco mais Na compreensão das verdades espirituais Que dizem assim Bem Como o Bernardo Colocou muito bem Mas fui eu quem fiz O que é que Jesus Tem a ver com isso? É o que o Bernardo está colocando A responsabilidade é minha Fui eu quem fiz Jesus não tem nada a ver com isso Por que é que eu vou passar Para outro alguém Se aquilo fui eu quem fiz A própria doutrina Que ensina um pouco Sobre a questão do sofrimento A lei de ação e reação Não é uma invenção do espiritismo É uma lei Porque é uma lei divina Diga-se de passagem Uma lei universal Já foram faladas Essas leis Já foram faladas Pelo hinduísmo Pelo budismo Pelo taoísmo Pelo confucionismo Há cinco, seis, sete mil anos É possível Que entre os atlantes Já se era falado sobre isso também Não é uma invenção do espiritismo Até o próprio Allan Kardec Diz Não há verdade nova no espiritismo Nós resgatamos essa lei Que compõe um conjunto De outras leis Que estamos aprendendo E na verdade A lei de ação e reação Que os budistas Que o hinduísmo A filosofia oriental Colocava como Karma e vipaka É uma lei A gente sempre fala Somente do karma Karma é ação E vipaka é a reação Então é algo Que está absolutamente natural Você faz Você recebe A lei do pingue-pongue A lei do bumerengue Você joga E volta naturalmente Para você Se você faz coisas boas Voltam coisas boas Para você Se você não faz coisas boas O que você vai receber? Naturalmente O que você plantou É gente O programa Espiritismo Via Satélite Para a proposta da seda Não é colocar Um espiritismo Igrejeiro Um espiritismo Que leva fé Cega Às pessoas Aquela coisa De santificar Não é isso Que o espiritismo Propõe O espiritismo Propõe Uma fé racional Baseada na lógica No bom senso E na razão Tem que ser Desta forma Ninguém é obrigado A aceitar O que Cássio Pereira Falou O que Bernardo Está falando Nem o que eu Estou falando Você tem que entender Que eu tenho Direito de opinião Assim como você tem Bernardo tem Direito de opinião Cássio Pereira tem Todos nós Temos o direito De opinião E é por isso Que eu sou espírita Exatamente Justamente por aí Porque se eu me seguisse Certos Certos preceitos Certos valores Estatuídos Dentro do movimento espírita Aí É isso Eu ficaria Uma viseirazinha aqui E aí Onde o boi vai Onde a vaca vai O boi vai atrás Eu acho isso É um absurdo Olha mesmo No dia 3 de janeiro Eu participo aqui De um programa Eu fui quase Massacrado Através até Da internet Porque eu expus As minhas ideias Eu tenho direito Se as pessoas Não concordam E são espíritas E andam fazendo Pregações lindas Maravilhosas Porque Jesus Com gestos Assim eloquentes Até Ou grande eloquentes Me respeitem Como eu respeito A opinião dos outros Mas me massacraram No entanto Eu recebi Quatro Trezentas cartas Dizendo assim Até que enfim Um espírito Surgiu na televisão Para falar O que deve ser falado Isso me anima A manter A consolidar Minhas opiniões Se eu estou errado O problema é meu Eu que tenho que resolver Quando eu entrei No movimento Quando eu entrei No movimento espírita Trinta e tantos anos Eu pensava De uma forma A respeito do espiritismo Eu fui modificando isso A proporção Que eu fui estudando Meditando Fazendo uma reflexão Eu acho Que é um trabalho De conscientização Política Porque o espiritismo É eminentemente político Porque ele visa O bem-estar social Ele não visa O bem-estar Da pessoa Em si Tem pessoas Que querem sair daqui Anjos Mas na verdade Para mim A doutrina espírita Visa Modificar a sociedade Dar uma nova visão De sociedade Aprofundar os conceitos E valores sociais Com base No processo Da reencarnação Como Kardec Põe lá no livro Dos espíritos Da justiça Da reencarnação Então É essa a proposta Do espiritismo Se pulir Eu disse Em uma certa Entrevista Na TV Aratu Canal 4 E até no dia 21 Estou lá Eu disse o seguinte Que esse processo Deve ser Enfatizado pelos espíritas Para não se pensar Que o espiritismo É mais uma religiãozinha E não é Eu não posso Eu pessoalmente Permitir Que a doutrina espírita Seja uma religião Eu não aceito De maneira nenhuma Quem quiser que goste Ou quem quiser que desgoste É a verdade Que eu procuro Seguir A doutrina espírita É uma ciência Uma filosofia De consequências éticas Assim disse Kardec Então é essa A minha direção Eu sigo ali Agora se as pessoas Não gostam Contestam O que eu posso fazer? Tem direito É muito natural Que esse tipo de reação Aconteça No movimento espírita Brasileiro Você sabe que nós Temos uma formação Católica O país tem uma formação Católica Você que é hoje espírita E se não Já se acordou Se já não nasceu Espírita Você deve ter se tornado Espírita E antes a tua religião Era católica Mesmo que você Tenha nascido agora Espírita E tenha tido Digamos assim Outras encarnações No Brasil Você muito provavelmente Foi católico Então é natural Que nós tenhamos Guardado do nosso Computador mental O atavismo nosso Os nossos Arquétipos Eles sejam todos Formulados a partir De uma crença católica Não tem nada De mais isso Eu não posso E não devo Ninguém Deve Repudiar o seu passado Faz parte do processo Formação do ser Agora Quando você descobre A doutrina espírita Você deve Começar a repensar Esses valores Dentro da ótica espírita Então o que é que acontece Dentro do movimento espírita Nós trazemos Essa nossa herança De outras vidas Ou da atual vida E começamos A incorporar isso Dentro do movimento espírita É o lado católico Do espírita Como eu Às vezes coloco É o lado místico É o lado católico E aí você começa A ter determinadas atitudes Dentro da casa espírita Ritualísticas Determinadas atitudes Completamente voltadas Para a igreja católica É o que eu chamo Igrejeiro É o igrejeiro Então estão dizendo Por aí Que o espiritismo Vai se fundir Ao catolicismo Eu já ouvi até Essa conversa Por aí É um absurdo Para mim Eu acho que não Não, não, não Não há coisas Não, não, não vai O que vai haver Isso sim Eu acho que o Leandrini Nessa questão Ele colocou muitíssimo bem Quando preconizou Que o espiritismo Não seria a religião do futuro Mas o futuro das religiões Por uma maneira Muito simples O espiritismo É uma verdade Disponível a todas as pessoas E não é um conhecimento Privado De alguns iniciados Você pode dizer Ser espírita Você pode Até ler Toda a codificação Coisa que pouquíssimos Espíritas fazem E Não ser um espírita ainda Porque o espírita É um processo De vivência contínua De reforma contínua E tem determinadas pessoas Que não sabem nem ler Não sabem o que é um evangelho Segundo o espiritismo Não sabem o que é uma bíblia Mas são muito mais espíritas Na prática Do que o próprio Aquele que se diz espírita Carlos Pereira Tem uma questão É que Kardec Não disse que o espiritismo Ia ser a religião do futuro Ele disse bem O espiritismo Contém princípios Que não sendo firmado Sobre abstrações metafísicas Mas sim Sobre leis naturais Tenderão a ser Essas leis Abraçadas pela universalidade Dos homens Olha Essa é uma visão Precognitiva E política De Kardec E os homens Iriam acreditar em que Ou iriam se conduzir Pela ideia da reencarnação Da imortalidade Da comunicabilidade Têm como fundamento A lei de causa e efeito Agora o Bernardo Eu achei isso fantástico De Kardec Há um grande perigo Quando se coloca A palavra política Algumas pessoas Confudiram Com política partidária Mas infelizmente As pessoas As pessoas Não Seriam desrespeito Ao nosso telespectador Muitas pessoas Têm uma tendência De lerem a palavra Política Como política partidária Mas é política Não se diz Aristotélico É pregar o bem Aliás Viser de Menezes Que foi político Ele fazia isso Ele tinha como lema Tentar levar à sociedade Os valores imperecíveis Da doutrina espírita Não para impor-los à sociedade Mas para abrir Às próprias sociedades Perspectivas De reavaliação De conceitos sociais De conceitos políticos Sociológicos Ele fez isso o tempo inteiro O tempo inteiro E é nesse ponto Que eu louvo Viser de Menezes Ele foi o médico Dos pobres Para os pobres Para mim Ele me enriqueceu Ele foi o médico Da minha consciência Enriquecida Isso daí Realmente foi notável Tanto que eu não tive O ranço católico Que meu pai Graças a Deus Era ateu Eu tenho Primeiro nessa vida Primeiro nessa vida Eu não tenho Resultado Eu como eu disse Aqui no início do programa Eu fui marxista Então eu sou racional Eu não posso Pregar Incenso dentro de centro Abraço Abraçozinhos Depois de reunião E aguazinha Parecendo água benta Isso para mim Não é doutrinismo É uma ciência Primeiro nós temos que saber Por que existe o espírito Quais os mecanismos Da reencarnação Quais os mecanismos Da desencarnação Eu já estava falando Sobre o medo de nascer Assim como existe o medo de morrer Existe o medo de nascer Porque o medo de nascer É o que vai encontrar aqui O medo de morrer É o que a pessoa vai encontrar lá E em ambos os casos Está assim Implícita a nossa atividade A nossa mudividência social Tanto aqui como lá Deixa eu ouvir o nosso amigo Ivan Castro Que o Ivan também quer falar Sobre o simpense O que vai ser o simpense Vai ser o momento Em João Pessoa Para discutir o espiritismo A esse nível Ivan É isso? Bem Nós vamos ter Está em suspense então João Pessoa Na Paraíba No dia 12 a 15 de novembro O quarto simpense Que é o simpósio Do pensamento espírita Que se realiza lá em João Pessoa O tema é Caminhão da paz E tem muito a ver Com o que nós estamos conversando aqui Quer dizer A doutrina espírita Concordo plenamente Com o que o Bernardo falou Não é uma religião É muito mais que isso Exatamente Isso é uma maneira de se simplificar E até de diminuir É uma ciência Porque esclarece Explica os fatos Ele tira Aquele ar do mágico Com isso ele tira um pouco da força Daquela estrutura que as religiões constroem Porque no momento que você tem um místico Você tem um desconhecido Você transcreve conhecimentos e poderes Para poucas pessoas Então o espiritismo ele desmonta isso Quer dizer Ele não tem o mágico Ele desaparece porque esclarece E principalmente É uma doutrina que faz você pensar O espiritismo ele não é imposto a ninguém Ele é aceito porque você tem que pensar Não existe dogmas E existe um compromisso muito grande Da pessoa Consigo mesmo Porque você tem que mudar E depois você acaba tendo um compromisso Com a sociedade Com a comunidade E aí vem esse foco político Que o Bernardo falou Que não é político partidário É político no sentido de que você vive E filosófico E filosófico Você vive com você Você vive com os seus irmãos Com a humanidade E você passa a ter compromissos Nós estamos aqui falando do livre-arbítrio E da lei da causa e efeito Você passa a ter compromisso com você E com todos Com a humanidade Então as pessoas começam a mudar E no momento que as pessoas começam a mudar O meio que as pessoas vivem Começa a mudar Esse evento que vai se realizar em João Pessoa É uma prova disso O tema escolhido é A Caminho da Paz Um tema que está bastante atual Hoje nós vemos violência em cima de violência Ontem eu conversando com o meu filho Sobre um jogo que ele me pediu Para brincar no computador Eu falei e comentei com ele Ele olha tem um jogo aí inclusive Até que foi proibido porque Mostram pessoas matando as outras e tudo Ele fez meu pai isso aí a gente não precisa Porque a gente vê na televisão todo momento Com nove anos de idade eu parei assim Porque a gente aprende muito com essa meninada Diga a verdade Então nós estamos precisando muito de paz Esse evento ele vai falar sobre a paz Com a ótica espírita Mostrando a paz nos diversos locais Nos diversos momentos Nas diversas situações que nós vivemos E ele vai culminar com uma grande caminhada pela paz No dia 15 de novembro lá em João Pessoa Vamos contar com a participação de pessoas Como o próprio Alamar vai estar presente lá falando Da rede visão A televisão para a paz E uma televisão com certeza não vai fazer aqueles derrames de sangue Que a gente tem visto por aí Vamos ter a Ruth Brasil Adenauer O Marcelo Mariano Certo Outras pessoas da região de Pernambuco e Paraíba E eu gostaria de aproveitar o teu programa Para convidar Aqui participem Tanto as pessoas de outros estados Como o pessoal da Paraíba e principalmente ali de Pernambuco Isso é uma prova de que o movimento espírita Ele não se restringe Aquela ótica pequena de uma religião Onde muitas vezes a pessoa está tentando resolver o seu problema pessoal Nós temos um compromisso muito maior Não somente com nós mesmos Mas com a humanidade Nós fazemos parte de um todo Nós temos um processo de crescimento constante Que nós não podemos nunca abrir mão dele E eu sempre falo para o pessoal Não desperdiçem essa viagem Nós não imaginamos o quanto de repente foi difícil conseguir essa passagem Quantos estão querendo fazer essa viagem De repente não conseguem Nós conseguimos e não podemos desperdiçar Jogar fora essa oportunidade De viver, de vivenciar, de aprender, de crescer Tá bom Ivan Vamos rodar o nosso primeiro intervalinho aí Para começar a organizar as perguntas que já estão chegando aqui Obrigado Abertura 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 Tenha-se bem informado com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo Pela ótica da doutrina espírita Totalmente ilustrada com milhões de cores Visão espírita, porque a doutrina merece E você ainda se revolta porque um mente querido partiu para o outro lado Que é isso? A realidade da vida está muito além das nossas percepções Deus é muito melhor que aquilo que você concebe Conheça o Espiritismo Leia primeiro o que é o Espiritismo A seguir, o Livro dos Espíritos Depois vem o Livro dos Médiuns O Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese Você vai valorizar muito mais a vida Ok gente, voltamos com o nosso programa Espiritismo e essa tese Para variar, estamos com problema na recepção dos telefonemas As pessoas estão tentando ligar para cá e não estão conseguindo Gente, o que a seda enfrenta, o que a gente enfrenta aqui não é fácil Vocês lembram daquelas forças ocultas que o Jânio Quadros falava na década de 60? Tem coisas aqui que a gente não pode nem dizer no ar Mas não é fácil gente, não é moleza nossos amigos telespectadores o que a gente enfrenta Eu quero mais uma vez contar com meus amigos de São Paulo Divulguem este nosso evento em São Paulo Porque a gente vai precisar fazer este evento para estar próximo de vocês Para nós conversarmos à vontade Num ginásio de esportes, aí nós vamos poder abrir a boca Falar coisas que no ar a gente não pode falar Segurem, porque o negócio vai ser quente Vai estar eu e José Medrado aí participando deste grande evento em São Paulo Será no dia 5 de dezembro, no Ginásio da Portuguesa de Esportes, no Canibé É coisa para 15 mil pessoas Nós vamos fazer um grande trabalho Nós vamos colocar o telefone da Seda São Paulo Para você ligar já a partir desta segunda-feira Hoje não tem ninguém lá, não adianta ligar Só a partir de segunda-feira, o dia inteiro O Sérgio está lá, o Carlos, a turma para receber os seus telefonemas Vejam outro telefone, são dois telefones de São Paulo Porque se eu botar um só, não vai dar conta para a quantidade de gente que vai ligar Divulguem no seu centro espírita em São Paulo E no interior, eu não quero ver só a capital não Os amigos de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos Campos Cruzeiro, Aninha e Soninha, amigos queridos E os amigos aí do Rio de Janeiro, também do estado do Rio De Barra Mansa, de Volta Redonda, Barra do Piraí Tanta cidade maravilhosa aí do Rio Pertinho de Santos e São Paulo Do norte do Paraná, amigos de Londrina Vamos lotar o Ginásio do Canibé em São Paulo No dia 5 de dezembro Mas façam a inscrição de vocês Porque pelo gigantismo de São Paulo É provável que não vai dar para quem quer esse negócio Nós precisamos organizar porque não poderemos ter uma superlotação Faça sua inscrição antes Ligando para os amigos da Seda São Paulo Porque vai ser um evento gigantesco Em prol da colocação da Rede Visão no ar E talvez a gente inaugure a Rede Visão lá, hein Eu não queria dizer isso aqui Mas parece que nós vamos inaugurar a Rede Visão Já de lá de São Paulo Não interessa Eu vou inaugurar com o que a gente tem aqui Nós vamos lá na marra Essa rede vai ter que entrar no ar Com a força dos amigos espíritas Eu não tenho jeito de pedir dinheiro para ninguém Não tenho jeito mesmo Várias pessoas já me falam Mas você tem que pedir Tudo quanto é religião Mas eu não faço religiosismo Eu não faço espiritismo religiosista Eu não adoto dízimo Não adoto essas coisas Nós, para estarmos em dia com a dignidade Temos que fazer alguma coisa E dar para alguém em troca Ou é a venda de um livro A venda de um disco Um evento Porque eu não estou pedindo nada para ninguém Um evento Onde as pessoas vão lá Se enriquecer Adquirir algum conhecimento Aí sim Mas Esse negócio de pedir dinheiro Não é com a gente Eu peço aos amigos de São Paulo A Taceda está com problema Hoje mais uma vez Na nossa central Alguma bronca Estava ótima Na hora que nós chegamos agora de manhã O programa entrou no ar O negócio pifou Estava uma beleza Algumas pessoas ligaram antes O responsável foi eu Acho Ele também As forças ocultas Pois é Então Mas mesmo assim Tem uma ligação daqui de Salvador A Silvia Pergunta para Bernardo Se o dízimo Ameniza o processo De causa e efeito Olha É o que dizem na televisão Nossos irmãos Queridos irmãos protestantes E como tal Eles protestam mesmo Como tais Eles protestam É Acho o seguinte Se você paga o dízimo Agora não é mais dízimo não É o meu tudo Então você Tudo que você ganhar Que antes era só o salário Você tem que dar uma parte Para a igreja Eu digo olha Existe realmente O problema de manutenção Da igreja Toda organização Precisa de recursos Não tem recursos próprios Então Os fiéis Podem manter Mas eu acho que estão Explorando A boa fé das pessoas Porque Como nós falamos aqui Lei de causa e efeito Você comete um ato Na mesma hora Gera uma repercussão Como Jesus disse E tem uma coisa Que Jesus falou Interessante A ninguém será dado Um fardo maior Do que suas próprias Forças Quer dizer Existe uma paridade Uma 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 integração Interação Melhor dizendo Entre o ato E a reação Isso existe Não tem a menor dúvida Então o dízimo Foi instituído Na época Escrituística E que hoje Vem sendo Sumamente Exigido Pelos que frequentam Certas Seitas Protestantes Eu acho isso Um absurdo E o dízimo Vem É o seguinte Ele vem o seguinte Vejam só Vejam o que significa O dízimo Em nível bíblico Deus fez a terra Não é Dotando-a De todos os Todos os Processos Pondo a disposição Do ser humano Ora Se você está Numa terra Que Deus Fez Você tem que Pagar a ele Um laudêmio Uma espécie de laudêmio E o dízimo Vem justamente Daí De você Estar pisando Na terra De Deus Então Pela lei civil Nós somos Foreiros Aliás Pela lei civil Divina Nós somos Foreiros Quer dizer Nós não Pendemos nada Aqui Nós não temos Propriedade E o direito De propriedade Desapareceu Em função Justamente disso Que Deus É o dono De tudo Então a gente paga A Deus Por estarmos Aqui No planeta Olha minha gente Isso não chega A ser infantil Isso chega A ser uma E é depositado Na conta dele Mesmo É depositado Na conta de Deus Lá na arca Bota lá Toda de ouro Bota tudo direitinho É o cofre Eu quero defender O dízimo Como é que você Quer defender O dízimo Carlos O dízimo Dos protestantes É o dízimo Dos protestantes Se o protestante Acha Positivo Dá 10% 15%, 20%, 50% O meu tudo dele E ele se sente feliz com isso Carlos Bernardo Ele deve fazê-lo Eu acho que é exploração Veja só Eu não posso falar da exploração Um minutinho Da crença lhe Um minutinho Isso a gente não pode trazer Qual foi a pergunta O dízimo em relação A lei de causa E efeito Ah, então está certo Você esqueceu Ok, ok Eu acho uma exploração Porque eles dizem Olha, você está com doença Uma certa feita Me permite Eu estava na televisão Aqui em Salvador A pessoa disse Olha, pastor Eu Há três anos Que eu sou da igreja E nesses três anos Eu não pude contribuir Com o meu dízimo Com o meu sacrifício Mesmo assim E Jesus disse Eu não quero sacrifício Então o resultado Eu pude o meu sacrifício Nesses três anos Eu não consegui nada Veja, isso é capricioso Isso vai contra Desonestidade Pô, quer dizer Eu não tive nada Nesses três anos Porque eu não paguei A Deus Aí eu fiz E agora? Eu fiz Não Quando eu comecei a pagar Já tenho situação boa Tenho casa na praia Quer dizer Estão manipulando o dízimo Para o quê? Para explorar Basta o povo brasileiro Que estão explorados Pelas loterias O Brasil vive de ilusões Tanto na parte Política, social Institucional Como na parte religiosa Quer dizer Estão criando uma situação De exploração mesmo Porque se a pessoa dá Ela não dá Porque quer ajudar a igreja Ela dá Porque ela é Ela está pensando nela Ela está pensando Se beneficiar Para Jesus Não deu nada A família dele Está negociando Jesus não deu nada A família dele Na miséria Agora está dando Carro do ano Casa própria Brasileira Quer dizer Isso desvirtua Se o dízimo Tem um caráter Realmente De manutenção Das atividades Da casa Eles desvirtuaram Corrompeu Mas para muitas igrejas Corrompeu Tem muitas igrejas Realmente Sim, claro Mas nesse ponto Há uma certa Seita Que eu não quero dizer Eu não Que corrompeu o dízimo Tem realmente Esse caráter De que fala Nosso companheiro Mas houve uma corrupção Corrompeu O povo brasileiro Que gosta de ter tudo Sem fazer força A maioria Bom, eu vou aí Pagar Porque depois Eu vou ter que Porque chega na televisão Depois que eu paguei Pastor Hoje eu tenho carro Tenho casa O pessoal que está vendo isso Dizia Mas é uma loteria É uma loteria Eu vou lá Pago meu dízimo Daqui a pouco Eu estou com um carro De um ano Daqui a pouco Eu estou com a casa própria Quer dizer Isso é a loteca divina Especa de lote Se é que Deus Se mete nessas bobagens Eu vejo assim Tem pessoas Que No seu afã Da forma Como ainda Concebem a Deus Como ainda Praticam a sua religiosidade Aceitam esse tipo De procedimento Certo Então A essas pessoas Viu Carlos O que eu estou querendo Colocar é o seguinte Elas se acham bem nisso A gente não tem Que colocar Esse tipo de coisa Quando elas se sentem Com esse tipo de pensamento Que nós espíritas temos Que deve-se ter o livre-arbítrio Para você contribuir Até com o seu salário todo Se você quiser Porque se você está Sendo feliz Naquela crença Que você está Abraçando Isso é uma outra questão Mas o pessoal aproveita Essa expectativa De felicidade Para explorar É aí que está o problema A pessoa tem o direito Você está certíssimo A pessoa tem o direito Dizer Bom Se eu fizer isso Eu vou ser feliz Mas acontece Que ele jamais vai ser feliz Porque ele está buscando Coisas materiais Mas eu acho Que uma casa pobre E um carro Guardado Não dá felicidade a ninguém É para esse encontro Que vocês vão ter O que vocês vão falar lá Os expositores Que eu conheço A maioria Vai falar de quê? De paz E uma pessoa dessa Pode ter paz E vem na expectativa Constante De tirar na loto Na loto espiritual Divina Sei lá das quantas Então você está certo Então você está certo O dízimo Tem um objetivo Mas corromperam Então aproveita O temperamento Do brasileiro E dizem Bom Eles estão Crentes que vão ser felizes Vamos explorar Essa expectativa De felicidade deles Olha minha gente Isso Beira a desonestidade Eu disse aqui Na televisão Na rádio Eu tenho um programa de rádio Na Itaparica FM Eu disse que Olha a defesa do consumidor Devia entrar em ação Isso é propaganda enganosa O Ministério Público Devia entrar em ação Porque essa é exploração É isso que eu condeno Agora Eu não estou Ah se a pessoa é feliz Está fazendo isso Bom É claro O problema dela Está o livre-arbítrio Agora Alguém está aproveitando disso Então você Em tese está certo Quando ela se despertar E disser Esse tipo de raciocínio Quando ela se achar Explorada Que não precisa nada disso Ela vai começar A questionar o pastor O pastor Mas realmente eu preciso Dar isso Mas não precisa Bem Eu não acho Que é bem isso E ela vai começar Por livre vontade A começar a ver Outras opções Onde O Deus Que se está colocando Para ela Não precisa de 10% De 15% Não precisa de comissão Nenhuma Então quando ela Despertar para isso Quando o nível De amadurecimento espiritual Dela Já questionar Esse tipo de coisa Como Kardec Bem colocava O espiritismo Não tem que se impor A ninguém As pessoas que Naturalmente começarem A ter dúvidas Sobre determinados questionamentos Começarem naturalmente A vir através Do espiritismo Nesse caso O espiritismo deve ser Posto E aí sim Colocada a lógica espírita Perante as outras lógicas Você sabe Você falou Você falou Em tese Sobre a ignorância Do povo O cara ignorante O sujeito ignorante Pensa que vai ser feliz Pagando Ele está comprando A felicidade dele Começa logicamente Por aí Comprar a felicidade Não é isso? Muito bem E o que é que os espíritos Podem fazer Por essas pessoas Exploradas O que é que o espírito Pode fazer Por essas pessoas Massacradas São dezenas Milhares Sei lá Dezenas de milhares De pessoas O que é que os espíritos Podem fazer Um programa desse Investir na sociedade Porque nós temos O dever De esclarecer As pessoas Porque se nós Nos bastássemos Não vamos Nos esclarecer Não vamos nos buscar Vamos nos reformar Tudo bem A gente se reforma intimamente Eu até não estou Pretendendo isso Porque eu estou Uma sociedade estúpida Se eu ficar Bom mesmo Eu estou perdido Então Às vezes Ser ruim Tem suas vantagens Porque é uma questão De defesa Você tem que se defender Na sociedade cruel Como essa Eu tenho um amigo Um casal amigo Que foi Interceptado Por dois ladrões Na entrada Da garagem Do seu prédio E aí pediram O que ela fez Leve tudo Leve dinheiro Leve o carro Mas deixe Não nos mate Fiz É por isso mesmo Que eu vou lhe matar E pá 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 Vivendo uma sociedade Dessa Estúpida Cruel Aqui o nosso companheiro Falou de um negócio De um jogo De videogame É uma sociedade Que está exigindo Uma postura séria E não fantasiosa Eu sou contra Neurolinguístico Eu acho aquilo Uma bobagem Inteligência emocional É outro absurdo É uma glândula Que segrega Todas as emoções Chamada Amídala Que não fica na garganta Fica ligada Fica ligada ao hipotálamo Não sei lá das quantas O sujeito diz O Goleman Diz assim Ali segrega Todas as emoções Todas as emoções São segregadas Isso está no movimento Espírita Quando eu falo Não gostam Mas é o óbvio Minha gente Então esse pessoal Que é explorado Vamos tentar esclarecer Não é Qual é o programa Que nós temos aqui Tem o meu Tem o de José Medrado Excelente programa Tem o de Alamar Mas vocês não sabem A dificuldade que nós temos Em manter um programa desse Os próprios espíritas Não prestigiam O público que prestigia O meu humilde programa Explorando o desconhecido Aí eu tenho que explorar Mesmo o desconhecido Ele deve ser explorado É resultado É uma audiência incrível Mas entre não espíritas Que geralmente vocês sabem Todos nós sabemos Espírita Não prestigia os encontros Que nós realizamos Normalmente assim Nesse caso aí Quando divulga Viu Carlos Ainda bem que você Telefonema Para não me agredir Viu Quando se divulga Essa questão De quem deu Tudo que tinha Que ficou rico Mas não dizem também Daqueles que deram tudo E ficaram na miséria Porque tem muita gente Milhões neste país Que deram coisas Eu conheço gente Inclusive aqui em Salvador Que se dispôs de tudo Para definir E está na miséria Até hoje esperando Milagre de Deus E não vem Não é bem assim não Porque nós não podemos Nos acomodar também Nós temos que ter O nosso processo Então vamos neutralizar tudo Toda a nossa possibilidade De evoluir Há uma diferença muito grande Você colocou muito bem Em você Doar alguma coisa E você ser Desapegado Às coisas materiais A doutrina espírita Era bastante clara No sentido de dizer Olha Você tem que vivenciar As coisas do mundo físico Até porque você está Nele Agora Você não deve ficar Preso a ele A gente tem O dinheiro é importante Claro que é importante O dinheiro faz bem Faz bem Se for bem utilizado Como qualquer outra coisa Agora Ele também pode fazer Maldade Também pode ser Destinado para as coisas ruins E ele também vai ter Um fim que não vai ser Aquele que a gente quer Então Nós espíritas Ninguém condena aqui O ter dinheiro Pelo contrário Você deve trabalhar Lutar Ter uma boa casa Ter o que você Achar que é importante Agora Se você tem A possibilidade de ter Um ronda do ano Você está feliz Claro Se você tiver A possibilidade De ter um fusquinha 75 Você também está feliz Uma Brasília amarela Se você tiver Uma Brasília amarela Dos mamonas Você também está feliz Mas eu não posso ter isso Eu só posso ter uma bicicleta Você continua sendo feliz Do mesmo jeito Não posso nem sequer Ter uma bicicleta Mas eu tenho duas pernas Para andar Eu também estou feliz Ou seja Você vai ser feliz Com o que você tem E isso é um gesto de sabedoria Não é que você precisa Ter dinheiro Para ser feliz Absolutamente O apego Às coisas materiais Inclusive o que faz Com que muita gente Vocês que estão Nos vendo E nos escutando agora Quando desencarnam Ainda presos A essas dependências Materiais Vem para as reuniões Mediúnicas Cobrarem Daqueles que ficaram Muitas vezes Até com um sapato dele Com uma joia Porque Não aceitaram Desenlace E eram tão presos Que ainda vivem A vida física Então é exatamente isso Como você conhece A dimensão espiritual Que você vai sobreviver Após a morte Que essa é a verdadeira vida E que não adianta Você agora ganhar 60 milhões Na mega cena Sozinho Porque se você pode Ganhar 60 milhões Na mega cena Amanhã você desencarna O que você vai ter Com esses 60 milhões É uma coisa interessante As vezes a gente confunde É dizer assim Bom É O problema da felicidade Se você tem uma bicicleta Você é feliz por isso Mas o problema Não é a bicicleta É a possibilidade de ter É isso Que acontece Em sociedades mais avançadas Em tecnologia Por exemplo Eu estive na Suíça Eu não vi mendigos E quando Eles deportam Para os países de origem Para o terceiro mundo Aí eu digo Como é que se pode Fazer caridade aqui Meu Deus Se a caridade lá no Brasil É material É dar sopa O quilo Remédio Quer dizer Aí é que entra O aspecto político O povo O governo Prover as necessidades Do povo Elimina então A caridade material Para fazer Sobressair A caridade moral É isso que está faltando No Brasil A caridade moral Porque as pessoas Estão preocupadas Em encher estômagos Repare como Jesus fez Só Mas há muita gente Que confunde a caridade Com esmola Exato Jesus fez o seguinte Estava pregando E alguém chega Para ele Esse mestre Cinco mil pessoas O povo está com fome O povo está com estômago vazio E o povo com estômago vazio Não houve ninguém Nem Jesus Aí Jesus fez a multiplicação Dos pães e dos peixes Aí o povo se fartou Parece até que foi peixe frito Porque todo mundo comeu Eu não sei que era japonês Tudo lá Eu sei que comeram Tudo bem Aí eles foram E foi para Cafarnaum E aí Pedro Que era pedra de tropeço Como Jesus mesmo disse Mestre O povo está nos seguindo E Jesus calado Mestre O povo está nos seguindo Ele quer a nossa palavra Sua palavra Aí Jesus Fez um momento Virou para a gente Eu sei porque Vocês estão me seguindo Vocês estão me seguindo Por causa da comida Será que esse povo Que seguia Jesus Pela comida Está nessa igreja aí Tentando encontrar o pão Tentando encontrar a felicidade Através de bens materiais Por que que não cogitam No futuro Depois da morte Porque nenhuma religião Promete felicidade Após a morte E a espírita Não deve cair nessa também De maneira nenhuma Que é cada um Segundo as suas obras E a questão de rico e pobre Levam a ponta de faca Aquela questão de Jesus É mais fácil Um camelo Veja um camelo Passar pelo fundo de uma agulha É camel Que é uma corda Que amarra o navio ao porto É mais fácil Uma corda Passar pelo fundo de uma agulha Do que o rico Entrar no rei de Deus Isso é interpolação Jesus não é dizer uma coisa dessa Que contrariaria Toda a sua postura Política e social Ele foi político Eminentemente Repara aquele Castor da moeda A moeda A deusica de Deus A César de César Ele faz Não é uma dicotomia É um processo Interativo Uma só moeda Duas realidades Deus E o homem Mas dentro de uma só É um só processo Isso é pensamento político Não tenho a menor dúvida Se eu não entender Jesus Como político Eu não quero entendê-lo Como religioso Porque senão ele perdeu o tempo Ele vai à sociedade Ele investe na sociedade Ele não fala em reforma íntima Ele não fala em nada Ele fez raça de víboras Hipócritas Ele não falou manso O manso O doce rabi da galéia Já imagina se ele falasse assim Raça de víboras Hipócritas Ele falou com ênfase É mais fácil uma prostituta Entrar no reino de Deus Que você sacerdote Já imaginou Se eu dissesse isso A um pastor Era massacrado E ele também nunca quis Adaptar Aos seus ensinamentos As conveniências materiais Exatamente Ele disse o que teria que dizer Gostasse ou não as pessoas E muita gente não gostou Ele foi um crítico por excelência Eu uma vez quero seguir Jesus E me condenam Porque Jesus fez raça de víboras Hipócritas Aí vem alguém e diz assim Não critique Auxilie Eu até criei uma charge Num jornal que eu tinha E botei Jesus com o dedo assim Raça de víboras Hipócritas Eu botei embaixo Não critique Auxilie Quer dizer Se eu seguir Jesus Criticando Eu estou errado Quer dizer É um absurdo Quando a gente tenta seguir Jesus Está errado Ele vai para o cinema Ele afronta todo mundo Se eu saísse e fosse falar Para essa tal igreja Afrontar Ele era preso Aí os espíritos E o Bernardo ficou obsidiado E o Banco Você vê a riqueza De como está sendo explorado Esse tema Que nós colocamos aqui E as palavras que foram colocadas Me fizeram lembrar de algumas coisas Uma delas Quando o Carlos falou Da opção de você dar Oferecer o dízimo Há uma diferença muito grande Entre você querer doar E você dever Você ser cobrado Então de repente O dízimo Ele é colocado Como uma dívida Que você tem que pagar Com Deus Caso contrário Quer dizer Você não vai nem para o SPC Você vai para a coisa pior Então existe uma cobrança Uma imposição Uma obrigação De você fazer isso A outra coisa É que nós observamos Que realmente houve uma distorção Muito grande E hoje Há uma comercialização Exatamente Estão vendendo Jesus Estão vendendo A Deus E olha As pessoas que estão Nessas igrejas Nessas seitas Nessas religiões Elas vão buscar a Deus Como nós estamos vivendo hoje Um momento de decisão De mudança E o homem nunca buscou Tanto a Deus E de repente Ele encontra Várias maneiras Várias formas Que Deus é apresentado Para ele Então o erro não está neles Que estão indo ali buscar Está naqueles que estão Aparecendo Que estão explorando Que estão negociando Então eu acho que realmente Nós temos que alertar isso Que o Bernardo colocou Muito bem aqui Nós espíritas Temos uma responsabilidade De muito maior Não somente conosco Nós temos uma responsabilidade Com toda a humanidade Principalmente Quando São pessoas Como o Alain Mar Como o Bernardo Que tem programas Que conseguem se comunicar A muitas pessoas O próprio Carlos Pereira Tem um programa de rádio Também lá em Pernambuco Então isso é uma obrigação Dessas pessoas De tentar esclarecer De tentar mostrar Então realmente Eu acho que é isso Que a gente deveria Deixar bem claro E lembrando aqui A pergunta Que iniciou Todo esse nosso debate Aqui Que realmente O fato de você Contribuir com o Dismo Não muda Em nada A consequência Das suas ações Eu acho que o que modifica Tem que ser através Do resgate Através da mudança Então no momento Que você prejudica Uma pessoa No momento que você Destrói a vida De uma pessoa Você passa a ser responsável Por aquilo E a maneira De você Resolver esse problema É resgatando É se desculpando É tentando ajudar Essa pessoa Na mesma vida Ou em outras Entendeu? Ou até outras pessoas Que não sejam aquelas Quer dizer Você tem que mudar Quer dizer O resgate está em nós Dar 10% 20% 30% Não muda em nada É claro Se você puder Pegar o dinheiro E colocar ele A favor da causa do bem Isso é ótimo E como se falou Muito bem aqui Tem muitos espíritas Que não se dizem espíritas São mais espíritas Do que espíritas Que participam De centros e tudo Por quê? Porque o espírita Antes de tudo Ele é cristão Ele é um cristão Quer dizer Ele crê em Cristo Na vida de Cristo Na prática Mais cristão Em relação ao Jesus Não ao cristianismo Que foi colocado no mundo Ao Jesus Eu falo ao Cristo Verdadeiro Não aquele Cristo Que foi construído Porque o Jesus Não foi o Cristo Jesus não foi Ele foi judeu Porque ele mesmo Olha Essa questão O Cristo surgiu Depois de Jesus Jesus ungido Giu o Cristo Então dizer Jesus O Cristo Às vezes Não Ele nunca Ele disse Eu vim para os judeus Ele nem disse Para a humanidade Agora Como o ensino dele É amplo É universal Se aplica A toda a humanidade Porque É um ensino Baseado na ética Então é isso Que nós temos Que entender Que às vezes As pessoas Não compreendem Porque o que falta No movimento espírita É estudo Está faltando estudo Minha gente As pessoas Levem dois livrinhos Mediúnicos Ou dois livrinhos Dois romances Já acham Que é espírita Aquilo ali Não é espiritismo É opinião E lembrar que Jesus Nunca foi cristão Também Nunca ele foi cristão Ele foi Jesus E o cristianismo Surgiu depois Com base Deturpando Justamente A mensagem De Jesus E os evangelhos Por exemplo Eu tenho um trabalho Sobre o evangelho Colocaram Dezoito interpolações No livro de Marcos Como até a questão Do batismo Aparece em João Jesus sendo batizado E aparece uma pomba Representando o Espírito Santo Aquela alegoria Surgiu depois Seis, sete séculos Depois Que se Intitulou a pomba Como o Espírito Santo Aliás Até Uma certa feita Em Belo Horizonte Eu fui A um Um clube Nem sabia o que ia acontecer lá E vi Tirou o pombo É um negócio Vamos rodar o primeiro intervalo Mais um intervalozinho Estava matando o Espírito Santo Vamos rodar mais um intervalozinho aqui E o Carlos Pedro Vai ter uma colocação A fazer sobre isso É Uma boa notícia É mais que novidade É a visão do amor E da fraternidade No coração do Brasil Tá nascendo uma flor Que renova o mundo Como fez o Senhor É a visão da igualdade É a visão que traz a verdade É a visão da igualdade É a visão da liberdade É a visão da igualdade É a visão da liberdade 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 Porque a doutrina Porque a doutrina merece É a visão da liberdade É a visão da liberdade Foi a questão do estudo O Carlos Bernardo Loureiro Colocou muitíssimo bem Uma das preocupações hoje Que a gente infelizmente Tem que constatar E já que estamos falando Para o Brasil inteiro É que em muitas casas espíritas Infelizmente não são poucas Mas são muitas casas espíritas Há muito assistencialismo Há muito medianismo E pouco espiritismo Se preocupa bastante E não há nenhum mal Nesse sentido Pelo contrário Em se praticar A caridade material Há muito esforço Em fazer com que os médios Possam ali Ter a possibilidade Da evasão mediúnica Mas O estudo da doutrina espírita É colocado de lado Até a compreensão De como fazer a caridade Correta Não se sabe Porque não se leu Porque não se estudou A doutrina espírita Até para se exercer A mediunidade de forma correta Na ótica espírita É preciso se estudar Muito interessante Quando se coloca aqui A sequência Correta De estudo Da codificação espírita Porque espiritismo Como doutrina organizada Racionalmente Organizada Ela só existiu A partir de Kardec Antes Existia um conjunto De princípios Porque nós nos baseamos Em leis universais Então se a partir de Kardec De maneira sistemática Começou a existir a doutrina espírita Quem quer Conhecer espiritismo Deve começar Exatamente pelas leituras Das obras básicas Que formaram O espiritismo Você gosta de romance? Tudo bem Você pode até ter lido um romance Dois Você pode ter até Lido outras obras Mas no instante Que você quer se dizer espírita Você tem que conhecer espiritismo Para você ser engenheiro Você tem que conhecer engenharia Você ser advogado Você tem que conhecer direito E para ser espírita Tem que conhecer espiritismo E aí é um livro Básico Que é a orientação De Allan Kardec E que Maioria Para não dizer 99,9% Dos centros espíritas Colocam de lado Mas a orientação De Allan Kardec Logo no início Ele tinha feito O livro dos espíritos Fez o livro dos médios E ele achou Bem, o principiante Aquele que está começando Na doutrina Por onde é que ele deve Começar? Então ele pegou Fez um resumo Do livro dos espíritos Fez um pequeno resumo Do livro dos médios E colocou num livro No estilo perguntas e respostas Chamado O que é o espiritismo? No livro dos médios E no livro Obras póstumas Ele faz essa referência Quem quiser conhecer A doutrina espírita Se aprofundar Essa é a sequência correta Começando a se estudar O livro O que é o espiritismo E se dali Ele diz Você achar Que existe algo de sério Que quer realmente se aprofundar Comece a ler Depois o livro dos espíritos Que é um livro de filosofia Não é um livro de religião É um livro de filosofia Quando você abre o livro dos espíritos A primeira coisinha Que você vai encontrar lá É filosofia espiritualista É um livro de filosofia Então você tem que conhecer O que é filosofia? É o arguir É o argumentar É o meditar É o refletir É ter o livre-arbítrio Na forma de pensar E ali Estão expressas Em 1019 perguntas E sem esquecer de ler A introdução É espetacular E por que Kardec Botou filosofia espiritualista Não botou filosofia espírita Essa é uma questão Que se impõe É você prestar atenção Nas colocações de Kardec Eu uma vez Eu só li as perguntas E encontrei Respostas fantásticas Dentro das perguntas Do próprio Kardec Que dessas perguntas É de uma inteligência Mas é que Para você ter grandes respostas Tem que ter grandes perguntas O livro dos Espíritos Não é o que é Simplesmente Pelas respostas Dos Espíritos E você sabe de uma coisa As perguntas São mais inteligentes Muitas vezes Que as respostas Tanto que Kardec Na primeira edição Com 500 e 1 perguntas Não comentou nada Ele preparou Todo o livro Na Revista Spirit Então na segunda edição Então na segunda edição 1860 Kardec começa o que A completar Complementar O pensamento Dos Espíritos Porque ele achou Em determinado momento Reticenciais Esses ensinos Já pela sua experiência Na convivência E tem uma coisa interessante Uma coisa fantástica Com o livro dos Espíritos A primeira pergunta Tenho certeza Que Kardec levava no bolso As outras Decorriam Dessa resposta Dos Espíritos Isso é fantástico Que olha Era um gênio O homem é um gênio Eu sou o macaco De auditório dele É verdade E aí No segundo livro É exatamente O livro dos Médiuns Que ele inclusive Na introdução Já coloca É a continuação Do livro dos Espíritos Se um é a parte filosófica O livro dos Médiuns É a parte experimental Depois do livro dos Médiuns Aí sim É que ele dá como sugestão A leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo Aí você pergunta Mas você é contra A leitura do livro Do Evangelho Segundo o Espiritismo Pelo contrário Em determinados casos Até Onde você chega A casa espírita A gente sabe Que as pessoas chegam Pelo sofrimento Só pela dor Pela obsessão Até como uma forma De aliviar um pouco O processo De obsessão De esclarecimento Você pode até Dar o livro Evangelho Segundo o Espiritismo Agora Você se tornou espírita Vai ficar ali Não utiliza O Espiritismo Como o Doril Porque tem muita gente Que utiliza o Espiritismo Como o Doril Olha eu estou carregado Tem um bocado de gente Atrás de mim Eu estou vendo coisas São vultos Aí vai a casa espírita Faz o tratamento De desobsessão E aí toma o Doril espiritual Depois que está bom Sumiu Somos da casa espírita E antes da casa espírita Vai na Umbanda Porque nós temos O Teatro Espírita Fundo Machado Exatamente O problema é o seguinte Nós trabalhamos Nós presidimos A instituição Aqui em São Paulo Que até hoje Até agora Em setembro Nós atendemos 65 mil pessoas Eu tenho 350 médios Trabalhando comigo Quando eu disse Que botei 100 médios Numa sala Ah, que escândalo Mas a Kardec Kardec fala na revista Espírita Esqueça O pessoal não estuda Aí quando eu digo Uma coisa Eu estou errado Kardec É preferível 100 médios Trabalhando Do que 15 Equilibrados Do que 15 desequilibrados Eu tenho 100 médios Equilibrados Eu consigo O Kardec Estou errado Meu Deus do céu Eu quero fazer O registro De um livro Extraordinário Que me deram De presente Em Goiânia Breves anotações Sobre a Bíblia Esse livro É de S. Campelli Eu quero mostrar Capa Que eu vou procurar Mantém em contato Fecha aqui Fecha aqui Mano Eu quero mostrar Esse livro aqui Fiquem de olho Nessa capa Desse livro aqui Breves anotações Sobre a Bíblia De S. Campelli De Goiânia Meus amigos de Goiânia Procurem entrar Em contato comigo Eu quero difundir Bem esse livro No Brasil Eu não conhecia Nunca tinha ouvido falar É um espetáculo Juntando com outro Que Bernardo escreveu Também Que é Como é Já me excomungaram É a Bíblia e seus absurdos A Bíblia e seus absurdos Gente Não é um livro Agressivo Não é um livro Respeitoso Mas é um livro Que traz uma ótica Uma análise Altamente profunda Como por exemplo No Velho Testamento Afirma Olha só Se a Bíblia é verdade Tem que ser coerência Não é verdade? Se a palavra de Deus Tem que ser coerência No Velho Testamento No Velho Testamento Afirma o seguinte Que Deus falou Várias vezes com Moisés Face a face Olha lá Deus falou com um monte de gente Face a face Diz o Velho Testamento E como será o rosto de Deus? Olha só Muitos viram Deus Moisés teve até a oportunidade De repreender Deus Já no Novo Testamento João Jesus disse Através de João Que nunca homem nenhum Viu a face de Deus Nem vai ver Então pergunta Quem está mentindo? O Novo ou o Velho Testamento? Se o Velho Testamento Está dizendo a verdade O Novo está mentindo Se o Novo Testamento Se é verdadeiro a colocação Do Novo O Velho está mentindo Então gente Não é uma questão De desrespeito à Bíblia É uma questão De convidar A um argumento Lógico Qual é que está correto? Este livro É simplesmente Extraordinário Que o S. Campelli De Goiânia Tem um conhecimento Extraordinário Além do que nós já Divulgamos aqui Que é o Espiritismo E as Igrejas Reformadas Do Jaime Andrade E o fantástico Por um dia Eu quero ir no Recife Fazer um programa Com o Jaime Andrade Eu tenho uma vontade Não conheço este homem ainda Um negócio extraordinário Articule isso lá Carlinhos Que eu preciso no Recife Eu quero fazer um programa Lá da Embratel Com o Jaime Porque este homem 40 anos no seio Das igrejas protestantes É uma coisa Extraordinária E no meu livro Os israelitas estavam ganhando a batalha Mas se ele baixasse a vara Os israelitas passariam a perder Aí ele cansou Quando ele baixou a vara Os israelitas passaram a perder Aí vieram dois Companheiros dele E seguraram o cotovelo De um lado E o cotovelo do outro E os israelitas venceram a guerra Olha isso é ridículo Isso atribui a Deus Aquele Deus que adorava o ouro Aquele Deus que inteligência suprema Do livro dos espíritos Aquele Deus de que Jesus fala Por tanta propriedade E que Jesus condena a Deus Quando diz Vocês ouviram falar Olho puro, dente por dente Critica a Deus Eu porém lhes digo Então ele está criticando Deus Não é isso? Ele está reformulando O conceito escriturístico É isso que os espíritos Está faltando um estudo comparativo Entre a doutrina espírita Porque Emmanuel disse uma coisa interessante O primeiro O Velho Testamento Seria a pergunta Que o homem fez a Deus O Novo Testamento Que não é o Novo Testamento Que Deus não fez Jesus não fez pacto com ninguém Mas os Evangelhos seriam O que? A resposta de Deus ao homem E a doutrina espírita Não pode ser dialético Não é a síntese Entre a pergunta e a resposta É a conciliação Entre a pergunta e a resposta Esclarecendo Ambos os grandes Não tem a menor dúvida Documentos Digamos assim Ou manifestações Do espírito humano Na face da Terra Então a doutrina espírita Concilia A pergunta E a resposta É aí que está A grandeza da doutrina É aí que nós devemos estudar Porque o estudante espírita Tem que estudar Tem que analisar Tem que se debruçar Sobre o Velho Testamento Sobre as mensagens de Jesus E avaliar a importância Do espiritismo Nesse processo É a dialética pura Mas não esquecer Viu Carlos Bernardo Loureiro Que Kardec Nos alertou E aí fez um livro Que não seria O título original Somente depois De colocado do prelo Foi que houve a adaptação Até por uma questão De marketing da época Colocando o Evangelho Segundo o Espiritismo Que deve ser o Espiritismo Segundo o Evangelho É isso que a gente tem que ter Essa preocupação muito grande E lembrar que Aquele Deus Dos judeus Era um Deus Para a época Dos judeus E não era o Deus Era alguém Certamente Um espírito Guia Daquele povo Talvez um obsessor Que puder Em alguns casos Até o próprio obsessor Mas é naquele momento específico E há de se separar Aquilo que foi E o Kardec o faz Logo no início também Do Evangelho Segundo o Espiritismo Aquilo que foi Realmente Digamos assim Obra mediúnica Evoluída Digamos assim Espíritos evoluídos E aquilo que foi Os itames civis De Moisés Para disciplinar O seu povo Então aquilo que foi Vindo da espiritualidade superior Como guia Digamos assim Não só para aquele povo Mas de resto Para a humanidade Naquilo que fosse possível Isso Jesus preservou Mas aquilo que era Unicamente Como a lei de Italião De olho por olho De dente por dente Que era apenas Uma questão disciplinar Ele foi 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 em cima Foi Isso não tem nada a ver Isso não é verdade Há um livro Muito interessante Que narra Esse avanço Dos horizontes espirituais Da humanidade Que a gente também sugere aqui Do J. Herculano Pires Chamado O Espírito e o Tempo Também um pouco limpo Ele coloca exatamente Desde fazendo uma análise Acompanhando Uma análise Do Ernesto Bossano Com o Herbert Spencer Digamos assim Num avanço Antropológico Do Espírito Ele começa mostrando Esses diferentes estágios De horizontes De evolução espiritual Até chegar Até culminar Com o lançamento Da doutrina espírita Mas o Só para concluir O contexto é o seguinte É quando eu escrevo Esse livro A Bíblia e seus absurdos Eu já escrevi 16 livros Inclusive a Febre Já publicou dois livros Meu, o Clarim E agora o Corrido Fraterno Acho que vai sair O Ectoplasma A matéria-prima da vida O que eu quis dizer Firmar no livro Não é para desmoralizar Nada Mas para mostrar a realidade Por exemplo No próprio Velho Testamento E aí foi o motivo Do dilúvio Veja que absurdo Deus disse Olha Eu me arrependo De ter criado O homem As aves Os répteis Mas por que Deus se arrependeu De ter criado Os répteis Foi o que os répteis Fizeram a Deus E aí veio o dilúvio Para matar todo mundo Ele se enganou Se equivocou Ele Deu se enganando Ele voltou atrás Olha gente Mas eu quero falar Sobre os nossos produtos Da seda Eu estou gostando Desse diálogo E o programa realmente Hoje está Um pouco diferente Está bom, está gostoso Está bom Porque está sendo Uma forma do debate Está até interessante Mas olha gente Lembrando A nossa revista Visão Espírita É a sustentação Da nossa seda Do nosso projeto Nós enfrentamos Dificuldades terríveis Para manter isso aqui no ar Não é fácil Mais uma vez Eu repito isso Muito telespectador Tem a impressão De que pelo fato De nós estarmos Na televisão Nós temos recursos Extraordinários Não temos recursos Na gente A gente depende Do produto Do que apresentamos Para você A revista Visão Espírita Ela está em todas As bancas De jornais do Brasil Ela custa 4 reais E você pode Fazer a sua assinatura Custa 45 reais Você paga anualmente E a revista Chega todos os meses Na sua casa Distribuída Pela editora Abril Este é o número Que ainda está Nas bancas O próximo número Está atrasado Não é por culpa De Correio Não é por culpa De Abril É culpa nossa É pelos problemas Que nós vimos Enfrentar aqui E também Lembrando os livros Da editora Seda E se afaste visível Do alcoolismo É um livro Que custa 12 reais E tem sido Muito útil Para pessoas Que tem problemas De alcoolismo Na sua família Você pode fazer O pedido Para cá Utilizando o seu Cartão de crédito Tá Ou mandando um cheque Nominal Ou até pelo boleto Bancário Mas um detalhe Eu quero colocar Para os nossos Amigos telespectadores Já tentei colocar Este assunto Que vou botar agora E algum telespectador Até se aborreceu Ah, mas Nem todo mundo Está inserido Nesse contexto Eu nunca disse Que todo mundo Está inserido A Seda hoje Tem um déficit Violentíssimo Enorme Porque Nós Pendemos muito produto Nosso Através do boleto Bancário E as pessoas Algumas Algumas pessoas Esqueceram De ir ao banco De pagar E isso Gerou um déficit De mais de 200 mil reais Friudíssimo Hoje nós estamos Com um déficit De quase 200 mil reais Em inadimplência E deixou a Seda Numa situação Dificílima Na semana retrasada A gente A gente não foi No ar por ar Não foi por outra coisa Não Nós não tivemos Dinheiro Para pagar Embratel E a Embratel Conosco É crudelíssima Não dá Colher de chá Não pagou Não foi pro ar É ameaça Toda semana Se você não pagar Um programa Não vai pro ar Não vai pro ar Tivemos um cheque Lá A gente segura Aí o cheque Voltou Não podemos cobrir Eu não vou dizer Não Eu digo mesmo E semana passada Aqui Para a gente Poder ir pro ar Nós tivemos Minha filha Teve que recorrer Fazer uma coisa Que eu não gosto Mas no desespero Teve que recorrer Alguns amigos Para a gente Poder manter Isso aqui no ar Essa semana A luta foi Do mesmo jeito Correr ontem Quatro horas da tarde Que conseguimos Manter essa coisa No ar Então infelizmente Nós não vamos poder fazer Como eu vinha fazendo A pessoa pede o livro A gente manda logo Tá algumas vezes Atraso E fica na expectativa Da pessoa De receber Nós primeiro Infelizmente Vamos ter que receber Primeiro o dinheiro Para depois Mandar o material É impressionante A inadimplência Que acontece É muito grande Mesmo A maioria das pessoas Infelizmente Não pagam Então a gente Fica sem O recurso Indispensável Para manter O projeto No ar E o projeto Precisa De ir para o ar Você que gosta Dessa ideia Do Espiritismo Versatélite Da rede Visão De televisão Eu peço Dê uma força Na sua cidade Faça a revista Chegar no centro Espírita Que você dirige No centro Que não proíbe Porque tem muitos Centros que proíbem Eu já disse Isso aqui no ar Há quem proíbe A revista Visão Espírita De ser vendida No centro Porque o apresentador Do programa Veste paletó Cor de rosa Ou gravata Com piu-piu Eu estou com ela Aqui novamente Eu faço Eu uso mesmo Então a gente Que proíbe Por causa disso E acham Que a cor do paletó A pessoa não tem Dignidade Para falar sobre Espiritismo Como se a dignidade Fosse medida Pela cor da roupa Da pessoa que veste Ignorando Outros proíbem Porque A revista Espírita Dizem que é uma Agressão Ou humildade Que é bonita demais É colorida demais Como se humildade Fosse sinônimo de miséria De roupa suja De cadeiras Caindo nos pedaços Isso é humildade Não é isso A humildade espírita Outros proíbem A visão espírita Porque Ela divulga Tem uma propaganda Da gráfica Que faz as editoras Os livros Do Pietro Baldi Porque a pessoa Tem ódio No suporte As obras Do Pietro Baldi Acho que tem que ser Proibida a visão espírita Por causa disso Outra Porque a revista A visão espírita Tem uma propaganda Da editora Que faz Os livros Do Ramatiz São as editoras Que estão prestigiando O nosso projeto Então tem ódio Do Ramatiz Não gosta Da filosofia Então proíbe a visão espírita Por causa disso Outro Tem ódio Do Henrique Rodrigues E o Henrique Rodrigues Escreve na revista Não Proibida a revista Porque é Henrique Rodrigues Outro Porque ficaram com ódio Do Carlos Bernardo Gente Pelo amor de Deus Espírita com ódio Uma infantilidade Espírita com ódio Isso é de um baixo nível Tão grande Mas o que a gente pode fazer Outro dia Carlos Pereira Eu vou lhe contar um negócio Você está chegando aqui Hoje Um determinado Frequentador De um centro espírita Depois de um trabalho Um centro espírita grande Levantou o braço E pediu Eu queria fazer uma pergunta A revista visão espírita Diz aqui Que ninguém é obrigado A ir para o centro espírita Vestido de branco No entanto Aqui nessa casa Os senhores obrigam A gente vestir de branco O que os senhores Têm a dizer O que o dirigente Qual é a atitude dele Essa revista Está causando muito problema Aqui para o nosso centro espírita Olha Eu não quero essa revista Mais aqui não Isso é coisa De coisa de gente Lá da Bahia Outros proíbem Porque ouviram dizer Que na Bahia Não tem espiritismo Que aqui Só se faz macumba Que a federação espírita da Bahia Queima pólvora lá Acende vela Dá banho de sal grosso Na pessoa Gente que loucura Que maluquíssimo Uma coisa dessa Não ouviu dizer E disse que porque A revista é da Bahia Que a Bahia é a terra da macumba Porque tem certas coisas Que entram Na cultura Geral das pessoas E as pessoas Não raciocinam Mas isso é inveja Tiram conclusão Baseado no ouvir dizer Não é inveja Isso é um problema de miopia Espírita Não é inveja Por conta da revista Ser visão espírita E a inveja é uma lisonja Que só inveja É aquilo que presta Que é bom Não se joga Joga pedra Em eucalipto Então Essa questão Que a Lamar Está levantando aí É muito séria Revela um movimento Espírita Carente Não no sentido Material Mas no sentido Assim Ético Não há ética No movimento espírita Eu já estou me preparando Aqui e agora Para amanhã Começarem os ataques Vem a internet E as pessoas Que se dizem espíritas Que criticam O que eu critico Logo Se eles me criticam Porque eu critico Eles também são críticos E tem outro caso Que eu esqueci de dizer Quando a gente Coloca artistas Nas capas Alguns dizem Que porque tem artista Na capa Tem que ser proibida É como se Todo qualquer artista Fosse bandido É mesmo É Porque eu falo Sobre a liberdade O espiritismo Não proíbe nada Não deixe você Ser proibido De nada Em lugar Ai aqueles que proíbem Querem ter os frequentadores Do centro espírita Em que dirige Como suas vaquinhas Porrais E acha que Foi o que nós falamos Os beatos São os católicos do passado Que ainda estão presos São seus atavismos De mando Padres Bispos Acerbispos Cardeais Enfim Uma série de crendices E de maneiras De ser Arraigadas do passado Que hoje Por acreditar na imortalidade Acreditar na imortalidade Ter conhecido E aceitado A fenomenologia espírita Ainda não incorporaram Aquilo que Kardec Deus colocou muito bem Ainda não são verdadeiros espíritas No sentido de fazer Com que o espiritismo Entre verdadeiramente Dentro deles E saiam Agora o problema Da comunicação espírita Isso ainda é muito grande Acho que Brasil inteiro Por que? Porque nós criamos O movimento espírita Centrista Ou seja Voltado unicamente Para o centro espírita Que é um ponto de referência Principal Importante Mas não é somente A partir do centro espírita Que se pode irradiar A doutrina espírita Se Kardec Que estivesse nos dias de hoje E ele está entre nós Não é verdade? Ele estaria utilizando Os meios de comunicação de massa Que seriam possíveis Em obras postas Mas ele deixou bastante claro O meio que ele podia Na época Era livro E uma revista Era papel impresso Ele fez isso muito bem Se ele estivesse agora Como ele disse no passado Se eu tivesse a possibilidade De colocar a doutrina espírita Para fazer com que milhões Tivessem conhecimento Em pouco tempo O avanço da doutrina espírita Seria espetacular É o que seria feito hoje Agora tem uma coisa Que eu me permita É o seguinte O centro espírita Está cheio de ex-católicos Padres Bispos A ser bispo E também uma coisa Muitos mentores também Foram bispos Freiras Padres Então acho que juntou A forma e com a vontade É com ele Os padres equilibrados hoje Que já não proíbem Exato Mas se enfatiza Por exemplo Ele colocou O Carlos Pereira Colocou muito bem O senhor Para mim é da caridade E está no livro Do Evangelho Segundo Espiritismo Uma coisa interessante Porque uma pessoa Que se despoja De seus bens Para ir para a sociedade Fazer a caridade Ele vai ser um peso social Mais um necessitado Então se convencionou Que a pessoa ser pobre Vai para o céu Bem-aventurados os pobres Está lá No Evangelho Mas o outro evangelista Como Mateus diz Bem-aventurados os que tem sede E fome de justiça Não é a fome material Bem-aventurados os que tem fome Por exemplo Eu agora sou bem-aventurado Porque eu estou com a fome aqui Muito grande O nordestino O que tem de bem-aventurado O nordestino Não está Não é isso? Quer dizer Bem-aventurados os que tem fome Não é fome material É fome e sede de justiça Minha gente É isso Então os evangelhos Precisa ser estudados Criteriosamente Porque um evangelho Diz uma coisa O outro diz outra Afinal de contas Foi o que Jesus disse É bem-aventurados os que tem fome Ou é bem-aventurados os que tem fome E sede de justiça Então o que falta No movimento espírita Como nós estamos enfatizando aqui É o estudo É o estudo Da codificação Porque Uma certa feita Eu já fiz alguns seminários aqui Se arriscaram a me convidar E eu perguntei a plateia assim Que ia falar sobre Jesus Quem já estuda Duzentas pessoas Quem já estudou Os evangelhos de Jesus Levanta o dedo Dois levantaram De duzentos De que é que eu vou falar aqui Para vocês O que é que vocês sabem De evangelho Vai atrás de livros Mediônicos E eu quero aproveitar também Pedir aos amigos de São Paulo Tanto do capital Como do interior Para aqueles que estão Interessados em receber Os produtos da seda Agora Nós não vamos ter Tanta demora Porque a seda Em São Paulo Coloque o telefone Aí no vídeo Já dispõe De todos os números Atrasados da revista Então vai chegar mais rápido Ao seu centro Pegue os números Atrasados da revista Aqueles que são amigos Do programa Muita gente Está querendo a revista No Brasil E não está encontrando Os frequentadores Querem a revista Em determinados centros Mas aí o dom No cacique Não permite Porque ele só Quer que o povo Compre o que ele quer Mas as pessoas querem E vão encontrar Na seda São Paulo Estão aí os dois telefones Deixa eu dar uma lei Aqui no vídeo 669-380-02 Ou 669-280-431 Um abraço Para o Jiroféu Aí em Campo Grande Não posso esquecer O Jiroféu Aquela turma querida De Campo Grande Que esteve lá em Goiânia Os amigos de Campo Grande Pode pedir para São Paulo Também Que está bem mais pertinho Bauru Ribeirão Preto Vamos ligar Essa semana Para o Sérgio Vamos fazer As caravanas De Santos De todos esses lugares Aí Votuporanga Amigos tão queridos Que tem manifestado Tanto carinho Pela gente Virante do Paranapanema Hilda Guerese Nossa amiga Hilda Tanta gente boa Vamos encher o ginásio Da Portuguesa De Desportes Lá no Canibé No dia 5 de dezembro Estamos preparando Agora O que Sérgio Chama de passaporte Para nós fazermos Um grande trabalho Com a turma Também do Centro Espírita Perseverança Da Dona Guiomar O maior centro espírita Do Brasil Vamos participar lá Encher Fazer uma grande festa Tá E botando a visão espírita Como Hoje ela já é A revista De todas as revistas Consideradas religiosas Que a DINAP Considerada religiosa Essa é a mais vendida Do Brasil Não sei se vocês sabem disso Comparando com Todas as outras revistas São dados Que a DINAP Nos informa Aí em São Paulo Mas Carlos Bernardo Outra coisa Que eu quero falar também Perguntar aqui para você Muita gente deve estar querendo Aquela história De que O nosso destino Está traçado Ah Está tudo traçado Então não adianta A gente fazer Muita coisa Estudar Porque se você tiver que sofrer Vai sofrer mesmo Como é que funciona isso Eu já estudei Astrologia E eu acho que Meu destino Não está nos astros Não está em lugar nenhum Porque eu tenho A capacidade Deus nos deu Condições De Traçarmos O nosso destino Então o livro Do Espírito Fala de fatalidade O que aquilo Pensa O que muita gente Pensa que é fatalidade Que já está escrito Na realidade não é Repara uma coisa interessante A pessoa bebe Enche as caras Como se diz aqui Em Salvador E vai para a estrada Dirigir E aí ele morre Ou mata Estava escrito Então vamos banir Do dicionário A imprudência A imperícia A irresponsabilidade Então a gente tem que Reanalisar Essa questão do livre-arbítrio E do determinismo Porque senão Vão dizer que os espíritas São alienados São doidos Tudo está escrito Por isso que dizem Por aí Que o espírito É masoquista Que adora sofrer Hoje eu vi Uma palestra De um sujeito Assim Eu gostaria De ter uma doença Grave Para poder Eu digo Isso é um absurdo Meu Deus do céu Como eu disse aqui No início O nosso sofrimento É maluquice Nosso sofrimento Vem É como uma resposta Aos atos Que nós praticamos Se não se pensar assim Aí nós vamos Ridicularizar Dentro de uma sociedade Que pensa São poucos Os que pensam No Brasil Mas pensam É mais A gente doida E essa minoria Pode nos condenar É uma minoria Que está no poder Porque não pensa Aliás Porque pensa Eu quero fazer Chamada Hoje começa A semana Espírita de Feira De Santana Eu vou dar Meu abraço Meu carinho Para os amigos De Feira Vai ser um evento Maravilhoso Eu vou fazer o possível Para instalar É hoje É amanhã É amanhã Não é hoje Domingo Ah, mandou avisar Amanhã Então amanhã Começa a semana Espírita de Feira De Santana Um evento Extraordinário E essa semana Começa o Enconluz Aqui em Salvador Quinta-feira É quinta-feira Não é Roberto É quinta-feira É o Enconluz Sexta-feira Sexta-feira De 15 a 16 a 17 Aqui no Fiesta Convenciono Em Salvador Ainda dá tempo Para você De outros estados Que desejavam Participar deste evento Dirigido pelo nosso Querido amigo José Medrado Que hoje está em Miami Ah, hoje está começando A semana Espírita de Miami Era para eu estar lá Eu seria um despalhaçante O Medrado vai me substituir Ao jeito Porque eu tenho que estar Aqui na seda Essa semana Para organizar Muita coisa Aqui na empresa Estava saindo demais Viajando demais E não posso Porque a atividade Aqui está demais E semana Espírita de Miami Nos Estados Unidos Um evento de rara beleza Vários telespectadores Da seda estão lá Participando Eu não estou Mas o Medrado está lá Para abraçar a todos E fazer o espiritismo Do balanço que balança Que é aquela alegria Hein, Roberto? É, o Roberto está me lembrando Que o Eduardo de São Paulo Foi o sorteado Para vir aqui Para o Ecoluz de Salvador Então o Eduardo Entra em contato conosco Com a produção A seda do Ecoluz Para saber das instruções Para receber a sua passagem E toda a instrução De condução aqui em Salvador É um evento E acontecerá também A semana Espírita de Tapetinga Aqui na Bahia Peço aos amigos de Tapetinga Que que entrem em contato Conosco mais uma vez Para o... Aquele material Que foi nos enviado Terminou sendo extraviado Ok E a domingo Nós vamos estar Com um novo programa Aqui no ar E sempre Divulgando este Primeiro Fórum Espírita Brasileiro Que vai acontecer Em São Paulo Eu peço a noite Nós estamos sem telefones Estamos sem as perguntas Dos nossos telespectadores Sem também Os pedidos de material Durante a semana A gente entra em contato Conosco O nosso e-mail É o www.ceda... Aliás não É o ceda Arroba ceda.net Ceda Arroba ceda.net Mas... Sobre a questão Da... Da possibilidade Do nosso Destino Está traçado É importante Que a gente Lembre aqui Algumas colocações Do livro dos espíritos E de certa forma Ele está traçado Ele não está Determinado É... Os espíritos Nos esclarecem Que todos nós Que já temos Alguma consciência Desenvolvida Antes de Voltarmos A essa encarnação Nós fazemos Alguma coisa Que a gente poderia chamar De programação Reencarnatória Onde Os principais fatos Da nossa existência A gente coloca ali Como possíveis De acontecer Em determinados momentos Dessa nossa vida Vai acontecer alguma coisa Aos 10 anos Aos 15 Aos 18 Aos 30 Enfim Nós solicitamos Que algumas Coisas que sejam Importantes para a gente Possam ali acontecer Agora Isso não quer dizer Que vai acontecer Porque a questão Da lei de ação e reação Ela é uma lei dinâmica Que você Perfeitamente Ao longo Dessa programação Você pode reprogramá-la Karma Que é apenas ação Ela responde apenas A alguma coisa Que você está Tentando Resgatar Mas não quer dizer Que você tem que resgatar Apenas e unicamente De uma forma Uma vez Nós estávamos Dando um exemplo Fictício De alguém Por exemplo Que teria assassinado A sua esposa Com um revólver E aí Desencarnou E aí teria que retornar Para a sua Próxima existência E aí perguntaríamos Para o grupo Como é que ele deveria Voltar nessa encarnação Então eu vejo O que é a mentalidade Da sofrimentologia Não disse lá Ele disse Não, ele tem que vir Sem a mão Né Sem a A A A palma Que ele A mão Que ele utilizou Para matar Ele disse Não, o outro Vinha sem o braço Inteiro E disse Poxa vida Ele para poder resgatar Porque tirou a vida De alguém Tem que fazer isso E a maioria Do grupo Concordou com isso Por exemplo Essa mão Que foi instrumento De tirar uma vida Ele não poderia Por exemplo Pedir Para nascer Num ambiente Onde houvesse A possibilidade De ele vir Mais tarde A ser um médico Filho de um médico Ou de uma médica Que tivesse condições Que ele pudesse Estudar medicina Ser um médico E para o interior De um estado Onde naquela região Só tivesse ele Por exemplo Para ser um médico Obstetra E aí fazer com que Através das suas mãos Diversas pessoas Possam ter a vida Dar a vida Dar a vida Ou seja Isso é uma possibilidade Concreta de resgate Por que ele tem que viver Sem os braços Sem as mãos Porque tirou a vida De alguém Então é a lei Isso é um absurdo Além das Entendimento muito equivocado Como acontece Agora tem uma coisa Também me permite É que o seguinte Quando a pessoa escolhe No mundo espiritual Isso é provação Quando ela vem Na raça Digamos assim É expiação Quer dizer Compulsoriedade Mas mesmo que a pessoa Escolha Estará sempre em função Daquilo que ela fez Logo Está funcionando aí A lei de causa e efeito O livre-arbítrio Agora a pessoa escolher E depois não suportar E depois não suportar Aí é que fica difícil Ele vai sofrer E vai perder de vista O objetivo da própria encarnação Vai desperdiçar a oportunidade Que está se perdendo E isso acontece Frequentemente Nós espíritas Que fomos Antes Para sermos espíritas Eu acho que eu fui Coisa horrível No passado Para ser espírito Eu acho que eu aprontei muito E estou reencontrando Meus companheiros De desmandos E trasvarios Aqueles que me condenam Que me atacam São meus companheiros Eu os adoro Quando eu recebo pela internet Um desaforo Cadaquele ainda programa Eu oro pela pessoa Digo Não, meu Deus Tenha piedade dessa pessoa Eu não tenho piedade por ninguém Mas eu peço, né? Qualquer a gente costuma Meu Deus Olhe para esse meu companheiro espírita Que ele procure usar a crítica De uma forma construtiva Que ele procure também se criticar Será que a psicologia diz Que aquilo que a gente vê de ruim na pessoa Nós temos Então a gente precisa analisar Essa questão Com muito cuidado Sobre livre-arbítrio Determinismo Como o Carlos Pereira colocou aí Muito bem Então nós precisamos analisar Essa questão Dentro dos arraiais espíritas Para que não se diga por aí Que o espírito adora É masoquista Agora adora sofrer Que o espírito é isso Que o espírito é aquilo Então nós precisamos Estudar Por que que não faz? Eu vou lançar aqui Via Embratel Para todo o Brasil Por que não se faz Um encontro nacional De centros espíritas Nunca se fez Com a palavra aí A Federação Espírita Brasileira Ou a Federação São Paulo O primeiro encontro nacional De centros espíritas Quantos milhares de centros espíritas Estão por aí Precisando de orientação Não adianta ficar escrevendo livrinhos Orientação, centros espíritas Que ninguém lê Quem não faz um encontro nacional De centros espíritas Para debater questões Dentro da própria estrutura do centro Não só administrativa Mas a metodologia No campo da desobsessão Da mediunidade O Bernardo A gente está chegando já no finalzinho Nesses dez minutos que faltam Eu quero abordar uma questão E pedir a vocês Uma mensagenzinha para essa gente Reparem bem Nesse final de ano 1999 Que é uma passagem para o ano 2000 Assim como aconteceu Na passagem Do milênio 1 para o milênio 2 Muita gente Por interesses religiosos Está aproveitando de situação Para se tornar milionário À custas do medo À custas do temor Com essa mesma história Que se repete de final de mundo De apocalipse De besta do apocalipse De chifre Bicho com chifre Com outras coisinhas Que por exemplo Nem o meu filhinho Hoje é uma criança Que já não engole mais Esse tipo de coisa Mas tem muita criança adulta Que tem medo dessas coisas E já dá tudo o que tem Para um monte de gente E tem o índice de suicídio Nos dias atuais Está muito maior Do que você pode imaginar Já tem gente se matando Nas vésperas do dia 11 de agosto Quando disseram Que era quando ia acontecer O atal da catástrofe No final do mundo Não aconteceu Houve gente que adiou Diz que não ia ser no dia 11 Ia ser no dia 13 Que era sexta-feira 13 de agosto Não aconteceu também E não vai acontecer Tem muita gente desesperada Por causa da questão Da ignorância Da falta de raciocínio E tem medo dessa coisa E eu quero pedir Para o Carlos Bernardo Que passa a mensagem final Para esse pessoal Que está morrendo de medo Do final do mundo No ano 1000 A igreja propagou Essa história Aí o pessoal Doou Suas propriedades Para a igreja Para dizer que a igreja Não ia desaparecer É a coisa A história Ela está se repetindo Ela deixou a igreja Um mau exemplo Histórico Para que As seitas Que sucederam A própria A falência Do catolicismo Usarem Dos mesmos artifícios A verdade é essa São instituições Falidas Como a igreja católica É falida completamente Não tem mais sentido Sai um padre Quevedo Aí das contas E nenhum Espírita defende O único Que defendeu O Espiritismo Uma vez Foi Carlos Embaçaí O grande Carlos Embaçaí Sai Quevedo Pintando horrores Por que Ele não escreve Um livro Já escreveu Sobre o pastor Por que Ele não escreve Um livro Contra o que Ele faz Disse Olha Uma certa feita Ele pegou Uma agulha E meteu aqui Na garganta E ele vive Fazendo Todo o outro livro Aí um sujeito Levantou e fez Ô padre Que se eu não enfia Isso no olho Ele aí saiu Então nós Espíritas Precisamos Esclarecer Muita coisa Nós temos Que investir Na sociedade Esse negócio Ficar dentro De centro espírita Pregando espiritismo Está aparecendo Até convento E mosteiro O pessoal está ali Pensa que dali Vai para o céu Direto Sem escala Mas vai ter o fim do mundo Vai para o nosso lado Vai ter o fim do mundo Só tem uma coisa Nosso lado fica no umbral Se vai ter o fim do mundo E daí que tem Eu sou imortal Pouco me importa Que tenha fim de mundo João quando fez o apocalipse Estava delirando Esclerosado Na ilha de Pátimos Muito velho E contrariando A própria doutrina Que Jesus ensinou a ele Realmente Realmente Vai haver o fim do mundo Isso é uma realidade Já foi feito Um estudo Pela ciência Deve estar acontecendo Mais ou menos Daqui a uns 2 bilhões E meio de anos Aí o sol deve estar Estrela Sol deve estar Resfriando Apaga Então a vida Da maneira que nós conhecemos Vai se acabar Então nós temos que Começar a nos preparar Para o final do mundo Daqui a uns 2 bilhões E meio de anos Então acho que daqui até lá Vamos trabalhar Naquilo que nós fazemos Melhorando E melhorando Essa humanidade Da qual nós fazemos parte Eu queria só aproveitar Que esse programa Hoje realmente está Extraordinário Bastante esclarecedor E um dos pontos Que foi tocado aqui Me fez lembrar Que essa semana A visão distorcida Que é passada Sobre o espiritismo Num programa De uma rede De televisão Nacional Um programa De grande audiência Um senhor E uma menina De 15 anos Se apresentavam Como espíritas E que faziam Truques de mágicas Tipo aquele Leia o nome Da carteira de identidade Inclusive com os truques Até um pouco mal feitos E ele falava Não, porque nós somos espíritas Porque inclusive Essa menina aqui Quando ela tinha um ano e pouco Lá no Gantuar Que é uma montanha Sagrada Lá na Bahia Que fez a cabeça Quer dizer É uma coisa Totalmente distorcida Primeiro O Gantuar É de mal caratismo Sem tamanho Gantuar Não é montanha sagrada Certo Não se faz cabeça De menina De um ano e meio Quer dizer É uma coisa Assim realmente Absurda E que não é E ele não é espírita E isso não é espiritismo Só que infelizmente É o que é passado Então muitas vezes A própria Rede Globo Que é uma rede De uma penetração Muito grande Nas nossas casas Aparece lá Agora vamos A opinião dos espíritas Aí entra numa Casa de Umbanda Todo mundo de branco Aquele negócio Do charuto Da cachaça Não sei o que E a espírita Que o pai velho Não sei o que Vai falar Então quer dizer Isso é um absurdo Isso não é espiritismo É totalmente diferente Então como esse é um programa Esclarecedor É interessante Que a gente esclareça isso Não existe Fazer cabeça Isso não é espiritismo E mesmo dentro Do próprio candomblé Nos faz cabeça De menina De um ano e meio Mas isso é de propósito E o mundo vai se acabar Vamos nos preparar Para isso Agora não vamos Entrar nesses truques Que os picaretas Armam Aproveitando esse momento De Místico De passagem De um milênio Para o outro Eu acho que todo dia Nós estamos mudando Certo? Cada dia nós estamos começando Para terminar A nossa intervenção Quando a gente morre O mundo se acaba Então o mundo se acaba A provação Que a gente vai morrendo Ele se acaba Para a gente Para o mundo E por que Que o pessoal Não procura se melhorar Moralmente Para ir para outro Plano dentro da lei De solidariedade Entre os mundos Então daqui a 2 bilhões de anos Quem sabe Se nós Não estaremos Em outro mundo Assistindo a terra Conforme asseverou Os espíritos Conforme asseveraram os espíritos Que compartilharam com Kardec Toda a doutrina espírita Em sua formulação E mais especificamente Em obras póstumas Quando Allan Kardec Faz um resumo De um conjunto De informações Intitulado Regeneração da humanidade Que eu sugiro aqui Aqueles espíritas Ou não espíritas Que estão nos vendo agora Livro Obras póstumas Lá no finzinho Tem um conjunto De mensagens Chamado Regeneração da humanidade Já dizia Aquela época Que começava um processo De transformação do mundo Mas não uma transformação física E sim uma transformação moral Que era gradual E que iria Em um determinado momento Ser acelerado Porque Fazendo parte Da lei do progresso Da lei da evolução O espiritismo E deveria de contribuir Positivamente No esclarecimento Dessas pessoas O mundo está Se acabando Estamos concluindo Um ciclo Um outro Já se iniciou Há algum tempo E cada vez mais Vai avançar Mas É o mundo Onde O ódio O egoísmo A inveja E tantos Outros Vícios Odiosos Estarão dando lugar Apenas às virtudes E aí Neste novo planeta Haveremos de estar Juntos Aqueles No qual Tiverem como Objetivo De vida Apenas fazer o bem Como diz Uma canção recente Do compositor Pernambucano Nando Cordel A paz Do mundo Começa em mim Começa em você Se eu tenho amor Se você tem amor Certamente Seremos Obrigados Bom Encerramos nosso programa Meio dia Já estamos no finalzinho Lembrando a vocês Que Carlos Bernardo Loureiro Tem vários livros Escritos E todos esses livros Podem ser encontrados Aqui na própria Seda Você pode ligar Para cá Durante a semana Qualquer dia Passar um fax Ou um e-mail Que nós estaremos Prontos a enviar Faremos o pedido Para ele Mandaremos para vocês E que as fitas De todos os programas Espiritismo Via satélite Também estão à sua disposição Custa 20 reais Cada fita E nós temos Oito fitas Se eu não me engano De Carlos Bernardo Ele participou Várias vezes Do nosso programa E temos também Um programa novo Que estamos fazendo Aqui para A TV Vilas do Atlântico A TV Acabo Aqui em Salvador Que é um programa Chamado Qual é um programa Até esquecido Opinião O nosso programa novo Até esqueci O nosso programa O meu cansaço Como eu estou Com esse seu corpo É um programa Opinião Muito bom Que nós estaremos Com o Carlos Bernardo E está à sua Inteira disposição Muito obrigado Ao Brasil Até domingo Com mais um programa Agradeço ao Carlos Carlos Pereira Ao nosso amigo Ivan Ao Bernardo Por mais essa participação Nos queridinhos E essa pede Até domingo Com mais um programa A minha turma de São Paulo Não esqueça Ligar para a Ceda São Paulo Vamos prestigiar Vamos dar força A esse grande Primeiro Fórum Espírita Brasileira Obrigado Brasil Até domingo E muita paz E muita luz Quanto a luz Quanto a luz Quanto a luz É sentada Toma A alma Cresce Sobigo, Andaluz, 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 Andaluz.